PASTA 15 15. Eu viro um chimpanzé roxo. Carter. Jujubas? Sério? Eu não havia escutado essa parte. Minha irmã nunca para de me surpreender. Não, Sede. Isso também não é um elogio, não. Enfim, enquanto Sede vivia seu drama amoroso sobrenatural, eu enfrentava um capitão machado assassino que parecia querer mudar seu nome para Lâmina ainda mais suja de sangue. Para trás, eu disse ao demônio. É uma ordem. Lâmina suja de sangue emitiu um som vibrante que talvez tenha sido uma risada. Ele girou a cabeça para a esquerda, mais ou menos como um movimento de dança de Elvis Presley, e abriu um buraco na parede. Depois se virou de frente para mim de novo, com os ombros cobertos de estilhaços de madeira. Tenho outras ordens. Ele vibrou. Ordens para matar. Ele avançou como um touro. Depois da confusão que tínhamos acabado de viver no Serapeu, um touro era a última coisa que eu queria ter que enfrentar. Estendi meu punho. Howie? O hieróglifo para ataque brilhou entre nós. Um punho azul de energia acertou Lâmina suja de sangue, atirando o porta fora e através da parede do camarote do outro lado do corredor. Uma pancada como aquela teria nocauteado um humano, mas ouvi LSS sair do meio dos escombros, vibrando, furioso. Tentei pensar. Seria legal continuar batendo nele com aquele hieróglifo muitas vezes, mas não é assim que a magia funciona. Uma vez pronunciada, uma palavra divina só pode ser usada de novo depois de vários minutos, às vezes até horas. Além do mais, palavras divinas são magia top de linha. Alguns magos demoram anos para dominar um único hieróglifo. Eu havia aprendido do jeito difícil que usar muitas delas esgota a energia rápido demais, e eu não tinha muita para desperdiçar. Primeiro problema. Manter o demônio longe, dizia. Ela ainda estava semiconsciente e totalmente indefesa. Invoquei o máximo possível de magia e disse... Enida! Proteger! Luz azul cintilou em torno dela. Tive uma lembrança horrível de quando encontrei Zia em sua tumba aquática na primavera anterior. Se ela acordasse envolta em energia azul e pensasse que estava presa de novo... Ah, Zia! Falei. Eu não queria... Matar! Lâmina suja de sangue se levantou dos escombros no outro camarote. Um travesseiro estava empalado em sua cabeça, espalhando penas de ganso pelo uniforme dele. Corri pelo corredor na direção da escada, olhando para trás, a fim de ter certeza de que o capitão me seguia e não ia atrás, dizia. Para minha sorte, ele estava bem na minha cola. Cheguei ao convés e gritei... Sétine! O fantasma não estava em parte alguma. A tripulação de globos estava enlouquecida, zunindo freneticamente, ricocheteando nas paredes, girando em torno das chaminés, descendo e subindo a prancha de embarque, sem nenhum motivo aparente. Acho que sem as orientações de lâmina suja de sangue eles ficavam perdidos. O barco precipitava-se no rio da noite, oscilando muito com a correnteza. Passamos entre duas pedras escarpadas que teriam pulverizado o casco. Depois caímos por uma catarata com um baque de quebrar o queixo. Olhei para a cabine de comando e não havia ninguém no leme. Era um milagre ainda não ter nos batido em nada. Eu precisava controlar o barco. Corri para a escada. Quando estava na metade do caminho, lâmina suja de sangue apareceu do nada. Ele passou a cabeça por minha barriga, rasgando minha camisa. Se minha barriga fosse maior... Não, nem quero pensar nisso. Cambalhei para trás, apertando meu umbigo. A pele só estava arranhada, mas ver o sangue em meus dedos me deixou tonto. Que guerreiro! Eu me censurei. Felizmente, lâmina suja de sangue havia enterrado a cabeça de machado na parede. Ele ainda tentava soltá-la, resmungando-o. Novas ordens. Mate Carter Kane. Leve-o para a terra dos demônios. Garanta que seja uma viagem só de ida. Terra dos demônios? Corri a escada acima e entrei na cabine de comando. Em torno do barco, a correnteza agitava a água espumosa do rio. Um pilar de pedra surgiu do meio da neblina e raspou no barco a boroeste, arrancando parte da amurada. O barco virou de lado e ganhou velocidade. De algum lugar adiante, ouvi o rugido de milhões de toneladas de água despencando no vazio. Estávamos nos aproximando depressa de uma cachoeira. Procurei a margem desesperadamente à nossa volta. Era difícil enxergar na neblina densa com a luz cinzenta fraca do Duat, mas a uns cem metros da proa pensei ter visto fogueiras acesas e uma linha escura que podia ser uma praia. A terra dos demônios parecia ruim, mas não tanto quanto despencar de uma cachoeira e ser destroçado. Arranquei a corda do sino de alarme e firmei o leme apontando o barco para a margem. — Matar, Kane! A bota bem ilustrada do capitão me acertou nas costelas e me jogou pela escotilha. O vidro se estilhaçou, arranhando minhas costas e pernas. Bati em uma chaminé quente e caí com força no converse. Minha visão ficou turva. O corte na barriga ardia. As pernas pareciam ter sido mastigadas por um tigre e, pela dor intensa no tronco, eu devia ter quebrado algumas costelas com a queda. No geral, não era a minha melhor experiência em lutas. — Olá! — Horus falou dentro de minha cabeça. — Há alguma intenção de pedir ajuda ou você prefere morrer sozinho? — Sim — respondi furioso. — O sarcasmo é bem útil. Para falar a verdade, eu achava que não me restava energia suficiente para invocar meu avatar, mesmo com a ajuda de Horus. A luta com o touro Apis me deixara quase esgotado e isso foi antes de eu ser perseguido por um demônio machado e ser chutado através de uma escotilha. Ouvi os passos pesados de lâmina suja de sangue descendo a escada. Tentei me levantar e quase desmaiei de dor. — Uma arma! — eu disse a Horus. — Preciso de uma arma! Tirei do Duatio uma pena de avestruz. — Sério? — gritei. Horus não respondeu. Enquanto isso, os globos de luz voavam de um lado para o outro, em pânico, à medida que o barco avançava depressa na direção da margem. Agora era mais fácil ver a praia. Areia negra cheia de ossos e colunas de gás vulcânico saindo de fendas flamejantes. — Que ótimo! Exatamente o tipo de lugar onde eu queria atracar. Larguei a pena de avestruz e estendi a mão no Duatio de novo. Dessa vez, peguei um par de armas conhecidas. O gancho e o mangual, símbolos do faraó. O gancho era um cajado vermelho e dourado de pastor com uma ponta curva. O mangual era uma haste com três correntes com cravos de aparência cruel. Eu havia visto muitas armas semelhantes. Cada faraó tinha um conjunto, mas essas eram perturbadoramente parecidas com as originais. As armas do Deus Sol que eu encontraram na primavera dentro da tumba dizia. — O que elas estão fazendo aqui? Perguntei. — Elas deviam estar com Rá. Horus continuou em silêncio. Tive a sensação de que ele estava tão surpreso quanto eu. Lâmina suja de sangue saiu de detrás da cabine de comando. Seu uniforme estava rasgado e coberto de penas. O machado tinha algumas lascas novas e a bota esquerda havia entalado no sino de emergência. Então o demônio ressoava ao andar. Mas ele ainda estava melhor que eu. — Chega! — o capitão vibrou. — Servi aos canes por muito tempo. — Perto da proa do barco ouviu o crank, crank, crank da prancha de embarque sendo baixada. Vi Sétine percorrendo-a tranquilamente acima do rio agitado. Ele parou no final da prancha e esperou enquanto o barco se aproximava rapidamente da praia de areia negra. Ele se preparava para pular em direção à segurança. E abrigado embaixo do braço, Sétine levava um rolo grande de papiro. O livro de Toth. — Sétine! — gritei. Ele se virou e acenou, sorrindo feliz. — Vai ficar tudo bem, Carter. Eu volto logo. — Taz! — gritei. Imediatamente as fitas de Ator o envolveram, com papiro e tudo, e Sétine caiu na água. Não era minha intenção, mas eu não tinha tempo para me preocupar com isso. Lâmina suja de sangue veio para cima de mim, o pé esquerdo fazendo clump, bong, clump, bong. Rolei para um lado quando a cabeça de machado cortou o piso, mas ele se recuperou mais depressa que eu. Minhas costelas pareciam ter sido mergulhadas em ácido. Meu braço estava fraco demais para erguer o mangual de rá. Levantei o gancho para me defender, mas eu não tinha ideia de como usá-lo. Lâmina suja de sangue cresceu para cima de mim, vibrando com uma alegria maléfica. Eu sabia que não conseguiria me esquivar de outro ataque. Eu estava prestes a me tornar duas metades de Carter Kane. — Acabou! — ele gritou. De repente, o capitão foi transformado em uma coluna de fogo. Seu corpo vaporizou-se. A cabeça de machado de metal caiu e cravou-se no chão entre meus pés. Pisquei, pensando se aquilo era alguma espécie de truque demoníaco, mas lâminas suja de sangue fora definitivamente consumido. Além da cabeça de machado, restavam apenas as botas lustradas, um sino ligeiramente derretido e algumas penas queimadas de ganso flutuando no ar. A alguns metros de distância, Zia recostava-se na cabine de comando. Sua mão direita estava envolta em chamas. — Sim — ela murmurou para o machado fumegante. — Acabou. — Zia apagou o fogo, depois veio cambaleando até mim e me abraçou. Eu estava tão aliviado que quase consegui ignorar a dor lancinante nas costelas. — Você está bem? — falei, o que pareceu idiota naquelas circunstâncias, mas ela me recompensou com um sorriso. — Sim — Zia respondeu. — Tive um momento de pânico. Acordei cercada de energia azul, mas... Sem querer, olhei atrás dela e meu estômago revirou. — Segure-se — gritei. O rainha egípcia bateu na margem a toda velocidade. Agora entendo toda a importância do uso de cinto de segurança. Segurar-se não serviu para absolutamente nada. O barco invadiu a terra com tanta força que Zia e eu fomos arremessados como balas de canhão. O casco se abriu atrás de nós com um estrondoso cabum. A paisagem voou na direção de meu rosto. Tive meio segundo para ponderar se ia morrer espatifado no chão ou em uma fenda flamejante. Então, acima de mim, Zia segurou meu braço e me puxou para o alto. Eu a vi de relance, séria e determinada, segurando-me com uma das mãos e agarrando as garras de um abutre gigantesco com a outra. — Seu amuleto. Havia meses que eu não pensava nele, mas Zia tinha um amuleto de abutre. Ela conseguira ativá-lo de algum modo, porque ela é simplesmente incrível assim. Para nosso azar, o abutre não era forte o bastante para sustentar o peso de duas pessoas. Ela poderia apenas retardar nossa queda. Então, em vez de nos espatifarmos, Zia e eu rolamos com força pelo solo arenoso negro, esbarrando um no outro até chegarmos bem na beirada de uma fenda flamejante. Meu peito parecia completamente pisoteado. Cada músculo em meu corpo doía e eu enxergava tudo duplicado. Mas, para meu espanto, minha mão direita ainda segurava com firmeza o gancho e o mangual do deus sol. Eu sequer havia notado que eles continuavam comigo. Zia devia estar em melhor estado que eu. Claro, eu já havia visto animais atropelados em melhor estado que eu. Ela encontrou forças para me puxar para longe da fissura, na direção da praia. Ai! Reclamei. Fique quieto. Zia falou uma palavra de comando e o abutre voltou a ser um amuleto. Ela vasculhou a mochila, tirou um pequeno pote de cerâmica e começou a esfregar uma pasta azul nos cortes, nas queimaduras e nos hematomas que cobriam a parte superior de meu corpo. A dor nas costelas diminuiu de imediato. Os ferimentos desapareceram. As mãos, dizia, eram macias e quentes. O ungüento mágico tinha cheiro de madresilva em flor. Não foi minha pior experiência daquele dia. Ela pegou mais uma porção do ungüento e olhou para o corte longo em minha barriga. Hum, é melhor você fazer essa parte. Ela passou a pomada para meus dedos e me deixou aplicá-la. O corte se fechou. Sentei-me devagar e cuidei dos cortes de vidro em minhas pernas. Juro que podia sentir minhas costelas se emendando. Respirei fundo e fiquei aliviado ao perceber que não doíam mais. Obrigado, falei. O que é isso? Bálsamo de Nefertem. É uma balsa? A risada dela me fez sentir quase tão bem quanto o bálsamo. Bálsamo curativo, Carter. É feito de flor de lótus azul, coentro, mandrágora, malaquita moída e alguns outros ingredientes especiais. Muito raro. E este é meu único pote. Então não se machuque mais. Sim, senhora. Fiquei feliz por minha cabeça ter parado de rodar. Minha visão desfocada estava voltando ao normal. O rainha egípcia não estava em tão bom estado. Os restos do casco estavam espalhados pela praia. Tábuas e partes da murada, cordas e cacos de vidro, tudo misturado com os ossos que já estavam ali. A cabine de comando implodira. Fogo brotava das janelas quebradas. As chaminés tombadas cuspiam fumaça dourada no rio. Enquanto observávamos, a popa se desprendeu e afundou, levando junto os globos de luz. Talvez a tripulação mágica estivesse ligada ao barco. Talvez nem fosse viva, mas ainda assim lamentei quando ela desapareceu sob a superfície lodosa. — Não vamos voltar naquilo — comentei. — Não — Zia concordou. — Onde estamos? O que aconteceu com Setne? — Setne. Eu quase havia esquecido o canalha fantasmagórico. Eu não teria me incomodado se ele estivesse no fundo do rio, mas ele tinha o livro de Tote. Olhei ao longo da praia. Para minha surpresa, vi a uns vinte metros uma múmia cor-de-rosa um pouco surrada, que se retorcia e se debatia nos destroços, aparentemente tentando se libertar. — Apontei o casulo cor-de-rosa. — Podíamos deixá-lo daquele jeito, mas ele está com o livro de Tote. Ela abriu um daqueles sorrisos cruéis que me faziam ficar feliz por não tê-la como inimiga. — Não temos pressa. Ele não vai longe. Que tal um piquenique? — Ah, eu gosto da ideia. — Espalhamos nossos suprimentos e tentamos nos arrumar o máximo possível. Bebi um pouco de água mineral e comi barras de proteína. Sim, veja só, o escoteiro. Comemos, bebemos e vimos nosso fantasma cor-de-rosa embrulhado para presente, tentar fugir se arrastando. — Como chegamos aqui exatamente? Zia perguntou. O escaravelho dourado ainda brilhava em seu pescoço. — Eu me lembro do ser apeu, do touro-ápis, da sala com a luz do sol. Depois disso, tudo está embaralhado. Fiz o máximo para descrever o que havia acontecido. O escudo mágico de escaravelho dela, os poderes subitamente extraordinários de Kepri, a maneira como ela havia fritado o touro-ápis e quase se incinerado. Expliquei que eu a levara de volta ao barco e que lâmina suja de sangue havia surtado. Zia fez uma careta. — Você concedeu a Sétine permissão para dar ordens à lâmina suja de sangue? — É. Talvez não tenha sido minha melhor ideia. E ele nos trouxe para cá, para a terra dos demônios, a parte mais perigosa do duate. Eu tinha ouvido falar na terra dos demônios, mas não sabia muito sobre o lugar. No momento, eu não queria descobrir. Já havia escapado da morte tantas vezes naquele dia que só queria ficar ali sentado, descansar e conversar com Zia. E talvez me divertir vendo Sétine se contorcer naquele casulo para chegar a algum lugar. — Você, hum, está se sentindo bem? Perguntei a Zia. — Quer dizer, com a história do Deus Sol... Ela olhou para a paisagem de areia negra, ossos e fogo. Poucas pessoas ficam bonitas sob a luz de nuvens de gás vulcânico superaquecido. Zia era uma delas. — Carter, eu queria contar a você, mas não entendi o que estava acontecendo comigo. Fiquei assustada. — Tudo bem, respondi. — Foi o olho de Horus. — Entendo. Zia comprimiu os lábios. — Mas Rá é diferente. Ele é muito mais antigo, muito mais perigoso de se canalizar. E está preso naquela carcaça velha. Ele não está conseguindo recomeçar o ciclo de renascimento. — É por isso que ele precisa de você, deduzi. Rá despertou falando de zebras. Você. E lhe deu esse escaravelho assim que a viu. Ele quer que você seja sua hospedeira. Uma fenda cuspiu fogo. O reflexo nos olhos de Zia me lembrou de como ela havia ficado ao se fundir com Kepri. As pupilas preenchidas por chamas alaranjadas. — Quando foi sepultada naquele... Naquele sarcófago, Zia disse. — Quase enlouqueci, Carter. Ainda tenho pesadelos. E quando recorro ao poder de Rá, tenho a mesma sensação de pânico. Ele se sente aprisionado, impotente. Entender minha mente para ele é como... É como tentar salvar alguém que está se afogando. — A pessoa se agarra a você e o leva para o fundo também. Zia balançou a cabeça. — Talvez isso não faça sentido. Mas o poder de Rá tenta escapar por mim. E quase não consigo controlá-lo. Cada vez que apago, fica pior. — Cada vez? Então isso já aconteceu antes? Ela explicou o que havia acontecido na casa do descanso quando tentara destruir terras ensolaradas com suas bolas de fogo. Apenas um pequeno detalhe que cede e se esquecera de me contar. — Rá é muito poderoso, ela disse. Sou fraca demais para controlá-lo. Nas catacumbas, com o touro-ápis, eu podia ter matado você. — Mas não matou, respondi. — Você salvou minha vida. De novo. Sei que é difícil, mas você consegue controlar o poder. Rá precisa sair de sua prisão. Toda a ideia de magia com sombras que cede e quer tentar com Bês, estou com a impressão de que não vai funcionar com Rá. O Deus Sol precisa renascer. Você entende como é isso. Acho que foi por isso que ele lhe deu Kepri, o Sol Nascente. — Apontei para o amuleto de escaravelho. — Você é a chave para trazê-lo de volta. Zia mordeu a barra de proteína. — Isso parece isopor. — É, admiti. Não é tão gostoso quanto o Nachos. Ainda estou lhe devendo aquele jantar na praça de alimentação do shopping. Ela deu uma risada fraca. — Ah, queria poder ir agora. — Normalmente as garotas não ficam tão ansiosas para sair comigo. — Ah, não que eu já tenha convidado alguma. Ela se inclinou e me beijou. Eu havia imaginado esse momento muitas vezes, mas estava tão despreparado que não tive uma reação muito tranquila. Larguei minha barra de proteína e inspirei a fragrância de canela, dizia. — Quando ela se afastou, eu ofegava como um peixe. Disse algo como... — Você é uma boa pessoa, Carter. Ela falou. — E é engraçado. E apesar de ter atravessado uma janela e sido arremessado por uma explosão, você até está bonito. E também tem sido muito paciente comigo. Mas tenho medo. Nunca consegui ficar junto das pessoas de quem eu gostava. — Meus pais, Skandar. Se eu for fraca demais para controlar o poder de Rá e acabar machucando você... — Não — interrompi imediatamente. — Você não vai me machucar, Zia. — Rá não a escolheu por você ser fraca. Ele a escolheu porque você é forte. E... Olhei para o gancho e o mangual a meu lado. — Eles meio que apareceram. Acho que estão por aqui por algum motivo. Você devia segurá-los. Tentei entregar as armas, mas Zia fechou meus dedos em torno delas. — Guárdios — ela disse. — Você tem razão. Eles não surgiram por acaso, mas surgiram em suas mãos. Podem ser de Rá, mas Oros deve ser faraó. As armas pareceram se aquecer, ou talvez fosse apenas o fato de Zia estar segurando minhas mãos. A ideia de usar o gancho e o mangual me deixava nervoso. Eu havia perdido meu copesh, a espada usada pelos guardas do faraó, e recebido as armas do próprio faraó. E não um faraó qualquer. Eu estava com os instrumentos de Rá, o primeiro rei dos deuses. Eu, Carter Kane, um garoto de quinze anos que sempre estudava em casa, ainda estava aprendendo a fazer a barba, e mal sabia que roupa usar em um baile de colégio, havia sido julgado digno das armas mágicas mais poderosas de todos os tempos. — Como você pode ter certeza? — perguntei. — Como elas poderiam ser minhas? Zia sorriu. — Talvez eu esteja entendendo Rá melhor. Ele precisa do apoio de Oros. Eu preciso de você. Tentei pensar em uma resposta e se tinha coragem de pedir mais um beijo. Jamais imaginara que meu primeiro encontro aconteceria em uma margem entulhada de ossos na terra dos demônios. Mas naquele momento eu não queria estar em nenhum outro lugar. Então ouvi um baque. O som de uma cabeça batendo em um pedaço grosso de madeira. Setne resmungou uma praga abafada. Ele havia conseguido se arrastar até acertar um pedaço quebrado da quilha. Tonto e desequilibrado, rolou para a água e começou a afundar. — É melhor irmos pescá-lo — sugeri. — Sim — Zia concordou — não queremos que o livro de Tote seja danificado. Puxamos Setne para a praia. Zia cuidadosamente desfez apenas as fitas em torno do peito dele para conseguir tirar o livro de Tote debaixo de seu braço. — Hum — Setne falou. — Lamento. Não me interessa — eu disse. — Estamos com o livro. Então agora vamos embora. Eu não quero levar outra facada nas costas ou continuar ouvindo suas mentiras. Setne revirou os olhos. Ele balançou a cabeça vigorosamente, resmungando o que provavelmente era uma ótima explicação para justificar ter feito meu servo demônio se virar contra mim. Zia abriu o papiro e estudou o texto. Depois de algumas linhas, ela começou a franzir o senho. — Carter, aqui tem informações muito perigosas. Estou apenas dando uma olhada por cima, mas vejo descrições dos palácios secretos dos deuses, feitiços para obrigá-los a revelar seu nome verdadeiro, indicações de como reconhecer todos os deuses, independentemente da forma que eles tentem assumir. Ela olhou para mim, assustada. — Com esse tipo de conhecimento, Setne poderia ter causado muito estrago. — A única coisa boa, pelo que posso ver, é que a maioria desses feitiços só pode ser executada por um mago vivo. Um fantasma não conseguirá lançá-los. — Talvez por isso ele tenha nos mantido vivos durante esse tempo, deduzi. Precisava de nossa ajuda para pegar o livro. Planejava nos enganar depois para que lançássemos os feitiços que ele quisesse. — Setne resmungou um protesto. — Podemos encontrar a sombra de Apófis sem ele? Perguntei a Zia. — Uhum. Setne murmurou, mas eu o ignorei. Zia leu mais algumas linhas. — Apófis. O Xeote de Apófis. Sim, aqui está. Ele fica na terra dos demônios. Então estamos no lugar certo. Mas esse mapa... Ela me mostrou uma parte do papiro tão cheia de hieróglifos e imagens que eu sequer consegui identificar que aquilo era um mapa. — Não tenho ideia de como ler isto. A terra dos demônios é gigantesca. Pelo que li, está em constante modificação, se desfazendo e se reconstruindo. E é cheia de demônios. — Quem diria? Tentei engolir o gosto amargo na boca. — Então estaremos tão deslocados aqui quanto os demônios no mundo mortal. Não conseguiremos passar despercebidos em lugar algum. E tudo o que nos encontrar vai querer nos matar. — Sim, Zia concordou. — E nosso tempo está acabando. Ela estava certa. Eu não sabia exatamente que horas eram no mundo mortal, mas havíamos entrado no Duarte no final da tarde. Àquela hora já devia ter anoitecido. O Alt não passaria do pôr do sol. Ele podia, inclusive, estar morrendo naquele momento e a coitada de minha irmã... Não. Era doloroso demais pensar nisso. Mas ao amanhecer do dia seguinte, Apófis se ergueria. Os magos rebeldes atacariam o primeiro nome. Não podíamos nos dar ao luxo de ficar vagando por uma terra hostil, enfrentando tudo em nosso caminho até encontrarmos o que procurávamos. Olhei furioso para Sétine. — Estou supondo que você pode nos levar até a sombra. Ele assentiu. Olhei para Zia. — Se você não gostar de algo que ele fizer ou disser, pode incinerá-lo. — Com prazer. Ordenei que as fitas liberassem apenas a boca dele. — Ah, santo Horus, parceiro! Sétine reclamou. — Por que me amarrou? — Bem, vejamos. Talvez porque você tentou me matar. — Ah, aquilo! Sétine suspirou. — Ah, escute, parceiro. — Se vai fazer um escarcel todas as vezes que eu tentar matar você... — Escarcel? — Zia perguntou, invocando uma bola de fogo na mão. — Tudo bem, tudo bem. Sétine falou. — Escute, aquele capitão demônio ia trair você de qualquer jeito. Eu só dei um empurrãozinho. E tive motivo para isso. Precisávamos chegar aqui na terra dos demônios, certo? Seu capitão nunca teria aceitado traçar essa rota, a menos que acreditasse que podia matar você. Essa é a terra dele. Demônios nunca trazem mortais aqui, a menos que eles sejam o jantar. Eu precisava lembrar que Sétine era um mestre da mentira. O que quer que ele me dissesse seria conversa para Apis dormir. Redobrei minha força de vontade contra as palavras dele, mas ainda era difícil não achá-las razoáveis. — Então você ia deixar lâmina suja de sangue e me matar, falei. Mas era por uma boa causa. — Ah, eu sabia que você ia dar conta dele. Zia mostrou o papiro. — E é por isso que você estava fugindo com o livro de Toth? — Fugindo? Eu ia explorar o caminho. Queria encontrar a sombra para guiá-los até ela. Mas isso não tem importância. Se me soltarem, ainda posso levá-los à sombra de Apófis e consigo fazê-los passar despercebidos. — Como? — Zia perguntou. Sétine bufou indignado. — Ah, eu pratico magia desde que seus ancestrais usavam fralda, boneca. E embora seja verdade que não posso lançar todos os feitiços de imortais que eu gostaria... Ele lançou um olhar sonhador para o livro de Toth. — Aprendi alguns truques que só os fantasmas podem fazer. Se me desamarrarem, eu mostro. Olhei para Zia. Dava para ver que estávamos pensando o mesmo. Ideia terrível, mas não tínhamos uma melhor. — Não acredito que estamos realmente considerando isso. Ela resmungou. Sétine sorriu. — Ei, vocês estão sendo espertos. Essa é a melhor chance de vocês. Além do mais, eu quero que vocês tenham sucesso. Como disse, eu não quero que Apófis me destrua. Não vão se arrepender. — Eu sei que vou — respondi. Estalei os dedos e as citas de Hátor se soltaram. O plano genial de Sétine? Ele nos transformou em demônios. Bem, sim. Na verdade, era só um glamour. Então parecíamos demônios. Mas era a melhor magia de ilusão que eu já tinha visto. Zia olhou para mim e começou a rir. Eu não conseguia ver meu rosto, mas ela disse que no lugar da cabeça, agora eu tinha um enorme abridor de garrafa. O que percebi foi que minha pele estava roxa e minhas pernas eram peludas e curvas, como as de um chimpanzé. Não critiquei a risada dizia, mas ela não estava muito melhor. Agora era uma garota demônio grande e musculosa, com pele verde e viva, vestido com estampa de zebra e cabeça de piranha. — Perfeito — disse Sétine. — Vão passar despercebidos. — E você? — Perguntei. Ele abriu os braços. Ainda usava calça jeans, tênis branco e paletó preto. Os anéis de diamante nos mindinhos e a corrente de anques de ouro brilhavam à luz do fogo vulcânico. A única diferença que era sua camiseta vermelha agora tinha a inscrição DALI DEMÔNIOS. — Não dá para melhorar o que já é perfeito, parceiro. Esta roupa funciona em qualquer lugar. Os demônios não vão nem olhar duas vezes, se é que eles têm olhos. Agora vamos. Sétine se afastou da praia sem esperar para ver se o seguíamos. De vez em quando, estudava o livro de Toth para se orientar. Ele explicou que seria impossível encontrar a sombra naquela paisagem inconstante sem consultar o livro, que fazia às vezes de bússola, guia turístico e calendário astronômico. Ele nos prometeu que a viagem seria breve, mas para mim ela parecia bem longa. Qualquer tempo a mais na terra dos demônios e não sei se eu teria enlouquecido. A paisagem era como uma ilusão de ótica. Víamos uma enorme cordilheira ao longe, percorríamos 15 metros e descobríamos que as montanhas eram tão pequenas que dava para pular por cima delas. Eu pisava em uma pequena poça e de repente me via afogando em um poço de 15 metros de largura. Templos egípcios imensos desmoronavam e se reorganizavam como se um gigante invisível estivesse brincando com blocos de montar. Penhascos de pedra calcalha brotavam do nada, já esculpidos com estátuas monumentais de monstros grotescos. Os rostos rochosos se viravam para nos ver passar. E havia os demônios. Eu tinha visto vários debaixo da montanha Camelbeck, onde Sete construíra sua pirâmide vermelha, mas ali, em seu ambiente natural, eles eram ainda maiores e mais horríveis. Alguns pareciam vítimas de tortura, com ferimentos abertos e membros retorcidos. Outros tinham asas de insetos ou muitos braços, ou tentáculos feitos de escuridão. Quanto às cabeças, quase todos os animais do zoológico ou ferramentas e canivetes suíços estavam bem representados. Os demônios vagavam em hordas pela paisagem escura. Alguns construíam fortalezas, outros as destruíram. Vimos pelo menos uma dúzia de batalhas de amplas proporções. Demônios alados voavam em círculos pelo ar enfumaçado, de vez em quando capturando monstros menores, distraídos e levando-os embora. Mas nenhum nos incomodou. À medida que avançávamos, sentia cada vez mais a presença do caos. Um arrepio gelado começou a se formar em minhas entranhas, espalhando-se pelos membros como se meu sangue estivesse virando gelo. Eu havia sentido isso na prisão de Apófis, quando a náusea do caos quase me matara, mas o lugar agora parecia ainda mais tóxico. Depois de um tempo, percebi que tudo na terra dos demônios era puxado na direção em que andávamos. A paisagem inteira se curvava e desmoronava, como se a trama da matéria estivesse se desfazendo. Eu sabia que a mesma força puxava as moléculas de meu corpo. Zia e eu devíamos estar mortos, mas, por pior que fossem o frio e a náusea, eu sentia que eles deviam estar piores. Algo nos protegia, uma camada invisível de calor que mantinha o caos afastado. — É ela! — a voz de Horus disse, com respeito relutante. — Rá nos sustenta! Olhei para Zia. Ela ainda parecia uma garota demônio verde com cabeça de piranha, mas o ar à sua volta tremulava como vapor em uma rua quente. Setny não parava de olhar para trás. A cada vez ele parecia surpreso por ver que ainda estávamos vivos, mas dava de ombros e seguia em frente. Os demônios começaram a ficar escassos. A paisagem se tornou ainda mais distorcida. Formações rochosas, dunas, árvores mortas, até colunas de fogo, tudo se inclinava para o horizonte. Chegamos a um campo repleto de crateras, salpicado pelo que pareciam flores enormes de lótus, pretas. Elas brotavam depressa, abriam suas pétalas e explodiam. Só quando chegamos mais perto que percebi serem aglomerações de tentáculos sombrios, como Sede havia descrito no baile do Liceu. Cada vez que uma explodia, ela cuspia um espírito que fora arrastado do mundo superior. Esses fantasmas, não mais que pálidos fiapos de névoa, tentavam desesperadamente se segurar em algo, mas logo eram dispersados e levados embora na mesma direção em que seguíamos. Zia franziu o senho e perguntou para Setny. — Você não é afetado? — O mago fantasma se virou. Pela primeira vez, sua expressão era grave. Ele estava mais pálido, suas roupas e joias sem cor. — Vamos continuar andando, ok? Eu odeio este lugar. Fiquei paralisado. Reconheci o penhasco à nossa frente, o mesmo da visão que Apófis me mostrara. Só que agora não havia espírito algum abrigado nele. — Minha mãe esteve ali, falei. Zia pareceu entender. Ela segurou minha mão. — Talvez tenha sido um penhasco diferente. A paisagem está sempre mudando. De algum jeito, eu sabia que era o mesmo lugar. Tinha a sensação de que Apófis o mantivere intacto só para me provocar. Setny girou os anéis nos mindinhos. — A sombra da serpente se alimenta de espíritos, parceiro. Nenhum deles dura muito. Se sua mãe esteve aqui... — Ela era forte, insisti. — Maga, como você. Se você consegue resistir, ela também podia. Setny hesitou. Depois deu de ombros. — Claro, parceiro. Agora nós estamos perto. Melhor continuarmos andando. Logo ouviu um rugido distante. O horizonte brilhava vermelho. Parecíamos andar mais depressa, como se tivéssemos subido em uma esteira rolante. E então chegamos ao cume de uma colina e vi nosso destino. — Aí está! Setny anunciou. — O mar de caos! Diante de nós se estendia um oceano de névoa, fogo ou água. Era impossível definir. Matéria vermelha cinzentada se revolvia, fervente e fumegante, revirando-se como meu estômago. O mar se estendia até onde a vista alcançava e algo me dizia que não tinha fim. A beirada não parecia uma praia, mas sim uma cachoeira ao contrário. Chão sólido despencava no mar e desaparecia. Um pedregulho do tamanho de uma casa rolou colina abaixo à nossa direita, desceu até a praia e dissolveu-se na arrebentação. Pedaços de solo, árvores, prédios e estátuas não paravam de voar acima de nós e mergulhar no oceano, evaporando ao tocar as ondas. Nem os demônios eram imunes. Alguns alados sobrevoavam a praia, percebiam tarde demais que estavam muito perto e desapareciam aos berros na sopa enevoada e agitada. Ela também nos puxava. Em vez de andar para frente, eu agora estava recuando por instinto, só para não sair do lugar. Se chegássemos mais perto, eu temia não conseguir parar. Só uma imagem me dava esperança. A algumas centenas de metros ao norte, projetando-se para o meio das ondas, havia uma faixa de terra firme que parecia um quebra-mar. Na extremidade, erguia-se um obelisco branco como o monumento a Washington. A torre reluzia. Eu tinha a sensação de que ela era antiga, ainda mais velha que os deuses. Por maior que fosse a beleza do obelisco, não pude deixar de pensar na agulha de Cleópatra, às margens do rio Tamisa, onde minha mãe havia morrido. — Não podemos descer até lá embaixo, eu disse. Setne riu. — O mar de caos? É de lá que todos saímos, parceiro. Você nunca ouviu a história de como o Egito se formou? — Ele se ergueu desse mar, Zia disse quase em transe. — Maat surgiu do caos. A primeira terra, criação a partir da destruição. — Isso — Setne confirmou. — As duas grandes forças do universo. E lá estão elas. — Aquele obelisco é a primeira terra? — Perguntei. — Sei lá — Setne respondeu. — Eu não estava lá. Mas com certeza aquele é o símbolo do Maat. Todo o restante, esse é o poder de Apófis, sempre consumindo a criação. Sempre devorando e destruindo. — Diga, qual força é maior? Engoli em seco. — Onde está a sombra de Apófis? Setne riu. — Ah, está aqui. Mas para vê-la, para pegá-la, você vai ter que lançar o feitiço de lá. Da beirada do quebra-mar. — Não vamos conseguir — Zia falou. — Um passo em falso. — Claro — Setne concordou com entusiasmo. — Vai ser divertido. — Pasta 16 — 16. Sede e viaja no Banco do Carona. Pior ideia do mundo. Carter. — Eu vou lhe dar um conselho. Não caminhe em direção ao caos. — A cada passo eu me sentia como se estivesse sendo tragado por um buraco negro. Árvores, pedregulhos e demônios voavam acima de nós e eram sugados pelo oceano, enquanto raios faiscavam na névoa vermelho acinzentada. Sob nossos pés, pedaços do chão se soltavam e deslizavam para as ondas. Segurei o gancho e o mangual com uma das mãos e peguei na dizia com a outra. Setne assobiava e flutuava a nosso lado. Ele tentava parecer tranquilo, mas pelo jeito como perdia a cor e seus cabelos oleosos apontavam para o oceano como uma cauda de cometa, supus que ele estivesse com dificuldade para resistir. Perdi o equilíbrio uma vez. Quase caí no mar, mas ia me puxou de volta. Alguns passos depois, um demônio com cabeça de peixe surgiu do nada e se chocou em mim. Ele agarrou minha perna, tentando desesperadamente não ser sugado. Antes que eu pudesse optar por ajudá-lo, ele se soltou e desapareceu no mar. O mais horrível dessa jornada? Parte de mim estava tentada a desistir e deixar o caos me levar. Por que continuar lutando? Por que não acabar com o sofrimento e a preocupação? E daí se Carter Kennedy se dissolvesse em trilhões de moléculas? Eu sabia que esses pensamentos não eram realmente meus. A voz de Apófis sussurrava em minha cabeça, me tentando como fizera antes. Eu me concentrei no obelisco branco e reluzente, nosso farol na tempestade de caos. Não sabia se aquela torre era mesmo a primeira parte da criação ou de que forma esse mito se relacionava com o Big Bang ou com a criação do mundo por Deus em sete dias ou com qualquer outra crença. Talvez o obelisco fosse apenas uma manifestação de algo maior e que minha mente não conseguia compreender. Qualquer que fosse o caso, eu sabia que o monumento representava uma arte e precisava me concentrar nele. Senão, estaria perdido. Chegamos à base do quebra-mar. O caminho rochoso parecia bem sólido sob meus pés, mas a força do caos era intensa dos dois lados. À medida que avançávamos devagar, eu me lembrei de fotos antigas de operários construindo arranha-céus, caminhando destemidos por andames a quase duzentos metros de altura, sem nenhuma corda de segurança. Eu me sentia assim agora, só que não estava destemido. O vento me fustigava. O quebra-mar tinha três metros de largura, mas eu ainda achava que fosse perder o equilíbrio e despencar nas ondas. Tentei não olhar para baixo. A substância do caos se revolvia e batia na rocha. O cheiro era ao mesmo tempo de ozônio, fumaça de caminhão e formol. Só o vapor já era quase suficiente para me fazer desmaiar. — Só um pouco mais adiante — Sétine disse. A imagem dele tremulava. O disfarce de demônio verde, dizia, piscava. Estendi meu braço e vi meu glamour tremendo ao vento, ameaçando-se desfazer. Eu não me incomodava se perdesse o visual de chimpanzé roxo, abridor de garrafa, mas torcia para que o vento arrancasse apenas a ilusão, não nem a pele de verdade. Finalmente chegamos ao obelisco. Era entalhado com milhares de hieróglifos minúsculos, brancos sobre branco, então era quase impossível lê-los. Reconheci nomes de deuses, feitiços para invocar uma arte e algumas palavras divinas tão poderosas que quase me cegaram. À nossa volta, o mar de caos se agitava. Cada vez que o vento soprava, um escudo brilhante em forma de escaravelho cintilava em torno, dizia, a carapaça mágica de Kepri nos abrigando. Supus que era só isso o que impedia nossa morte instantânea. — E agora? — perguntei. — Leia o feitiço — Sétine disse. — Você vai ver. Zia me entregou o papiro. Tentei encontrar as linhas certas, mas não consegui enxergar direito. Os hieróglifos se confundiam. Eu devia ter previsto esse problema. Mesmo quando não estava à beira do mar de caos, eu nunca era bom com feitiços. Desejei que Sétine estivesse ali. — Sim, Sétine, eu realmente falei isso. Não precisa ficar tão chocada. — Eu não consigo ler — confessei. — Deixe-me ajudar. Zia deslizou o dedo pelo papiro. Quando encontrou os hieróglifos que queria, ela franziu o senho. — Este é um feitiço simples de invocação — ela encarou Sétine. — Você disse que a magia era complicada. Diz que precisaríamos de sua ajuda. Como conseguiu mentir enquanto segurava a pena da verdade? — Eu não menti — Sétine protestou. — A magia é complicada para mim. Eu sou um fantasma. Alguns feitiços, como os de invocação, eu não consigo lançar. E vocês precisaram da minha ajuda para encontrar a sombra. Precisavam do livro de Toth para isso e precisavam de mim para interpretá-lo. Caso contrário, ainda estariam naufragados no rio. Podia admitir, mas disse. — É, ele tem razão. — É, claro que tenho — Sétine respondeu. — Agora que vocês estão aqui, o resto não é tão ruim. Apenas obrigue a sombra a se mostrar e então eu... Vocês vão poder capturá-la. Zia e eu trocamos um olhar nervoso. Imaginei que ela se sentia como eu. Parado à margem da criação, diante de um interminável mar de caos, a última coisa que eu queria era lançar um feitiço que invocaria parte da alma de Apófis. Era como disparar um sinalizador. — Ei, sombra grande e malvada, estamos aqui. Venha nos matar. Mas eu não via outra alternativa. Zia fez as honras. Era uma invocação fácil, do tipo que um mago usaria para invocar um Xabit, um espanador encantado ou praticamente qualquer criatura simples do Duat. Quando ela terminou, um tremor se espalhou em todas as direções, como se tivesse jogado uma pedra enorme no mar de caos. A ondulação alcançou a praia e se estendeu pelas colinas. — O que foi aquilo? Perguntei. — Alarme, Settin disse. — Acho que a sombra acabou de convocar as forças do caos para protegê-la. — Maravilha, respondi. — É melhor nos apressarmos, então. Onde está... Ah, o xeute de Apófis era tão grande que demorei um pouco para entender o que eu estava olhando. O obelisco branco parecia projetar uma sombra no mar, mas, à medida que a sombra escurecia, percebi que não era a silhueta do obelisco. A sombra se retorcia na superfície da água como o corpo de uma serpente gigantesca. Ela cresceu até a cabeça da serpente quase alcançar o horizonte e se agitava pelo mar, projetando a língua e mordendo o nada. Minhas mãos tremiam. Parecia que eu tinha acabado de engolir um grande copo de água do caos. A sombra da serpente era tão imensa, radiava tanto poder, que eu não imaginava como poderíamos capturá-la. Onde eu estava com a cabeça? Eu só não entrei em pânico por um motivo. A serpente não estava completamente livre. A cauda parecia presa ao obelisco como se alguém a tivesse cravado ali para impedi-la de fugir. Por um momento perturbador, senti os pensamentos da serpente. Enxerguei pela perspectiva de Apófis. Ele estava preso pelo obelisco branco, contorcendo-se e sentindo dor. Odiava o mundo de mortais e deuses que o prendia e limitava sua liberdade. Apófis desprezava a criação, do mesmo modo que eu desprezaria um prego enferrujado, fincado em meu pé, impedindo-me de andar. Apófis queria apenas apagar a luz ofuscante do obelisco. Ele queria aniquilar a terra para voltar à escuridão e nadar para sempre na amplitude irrestrita do caos. Precisei de toda a minha força para não sentir pena da pobre serpente destruidora do mundo e devoradora do sol. — Bem, falei com voz rouca. Encontramos a sombra. E agora, o que fazemos com ela? Setny riu. — Ah, eu posso assumir agora. Vocês foram ótimos. — Tass! — Se eu não estivesse tão distraído, poderia ter antecipado aquilo. Mas não percebi nada. Meu glamour de demônio transformou-se de repente em sólidas faixas de atadura, cobrindo minha boca e depois envolvendo meu corpo com velocidade alucinante. Caí completamente embrulhado, exceto pelos olhos. Zia caiu a meu lado, também encasulada. Tentei respirar, mas era como inspirar por um travesseiro. Setny se debruçou sobre Zia. Com cuidado, pegou o livro de Tote de debaixo das ataduras e o colocou sob o braço. Depois sorriu para mim. — Ah, Carter, Carter! Ele balançou a cabeça como se estivesse ligeiramente desapontado. — Eu gosto de você, parceiro. De verdade. Mas você é crédulo demais. Depois daquela história do barco, ainda assim me deu permissão para lançar um encantamento de glamour em você? — Por favor. Transformar glamour em uma camisa de força é muito fácil. — Hum, hum, grunhi. — O que foi? Setny pôs a mão atrás da orelha. — É difícil falar todo amarrado, não é? — Escute, não é nada pessoal. Eu não posso lançar o feitiço de invocação eu mesmo, senão já teria feito isso há séculos. Precisava de vocês dois. Bem, de um dos dois, pelo menos. Eu pensei que conseguiria matar você ou sua namorada no caminho e seria mais fácil cuidar do outro. Nunca pensei que os dois sobreviveriam por tanto tempo. Ah, impressionante. Eu me contorci e quase caí na água. Por alguma razão, Setny me puxou de volta para a segurança. — Calma, calma, ele disse. — Não adianta se matar, parceiro. Seu plano não está arruinado. Só vou alterá-lo. Vou prender a sombra. Essa parte eu posso fazer sozinho. Mas em vez de lançar a execração, eu vou chantagear Apophis. Entendeu? Ele só destruirá o que eu permitir que ele destrua. Depois ele recua para o caos ou sua sombra será destruída. E tchauzinho para a grande serpente. Protestei, mas estava cada vez mais difícil respirar. — Ah, sim, sim, Setny suspirou. — Essa é a parte em que você diz — Setny, você está louco. Nunca vai escapar. Mas o problema é que eu vou. Eu venho escapando de situações impossíveis há milhares de anos. Eu tenho certeza de que a cobra e eu podemos chegar a um acordo. Ah, eu vou deixá-lo matar Rá e os deuses. Grande coisa. Vou deixá-lo destruir a casa da vida. Definitivamente, vou deixá-lo arrasar o Egito e cada maldita estátua de meu pai, Ramsés. Quero que aquele convencido seja apagado da história. Mas o mundo mortal inteiro? Não, não se preocupe, parceiro. Eu vou poupar a maior parte dele. Eu preciso de um lugar para governar, não é? Os olhos, dizia, brilharam alaranjados. Suas faixas começaram a fumegar, mas a seguravam com firmeza. O fogo se extinguiu e ela se recurvou nas rochas. Setny riu. Boa tentativa, boneca. Aguentem aí. Se sobreviverem ao grande estrondo, eu volto para buscá-los. Talvez possam ser meus bobos da corte ou algo do tipo. Ah, vocês me divertem muito, mas por enquanto eu receio que terminamos aqui. Não vai cair nenhum milagre do céu para salvar vocês. Um retângulo de escuridão surgiu no ar logo acima da cabeça do fantasma. Setny caiu dele. Sobre minha irmã, reconheço. Setny tem um timing perfeito e é rápida no gatilho. Ela caiu em cima do fantasma e o derrubou. E quando nos viu embrulhados como presentes, logo percebeu o que estava acontecendo e se virou para Setny. Tass! Ela gritou. Não! Setny foi envolvido por fitas cor-de-rosa até ficar parecido com um garfo cheio de espaguete. Setny levantou-se e se afastou do fantasma. Seus olhos estavam inchados, como se ela tivesse chorado muito. As roupas se encontravam cobertas de barro seco e folhas. Walt não estava com ela. Meu coração ficou apertado. Quase me senti feliz por estar com a boca coberta, porque eu não saberia o que dizer. Setny analisou a cena. O mar de caos, a sombra da serpente retorcendo-se, o obelisco branco. Dava para ver que ela sentia a atração do caos. Plantou os pés no chão, inclinando o corpo para trás, como se estivesse na ponta da corda em um cabo de guerra. Eu a conhecia bem o bastante para saber que ela estava se firmando, reprimindo as emoções e engolindo a dor. — Oi, querido irmão — ela falou com voz trêmula. — Precisa de ajuda? Sede conseguiu desfazer o glamour em nós. Pareceu surpresa ao ver que eu segurava o gancho e o mangual de Rá. — Como diabos? — Zia explicou rapidamente o que havíamos feito. Desde a luta com o hipopótamo gigante até as traições mais recentes de Setny. — Tudo isso? — Sede comentou, admirada. — E ainda teve que arrastar meu irmão com você? — Ah, pobrezinha! Mas como conseguimos sequer sobreviver aqui? — O poder do caos — ela notou o pingente de escaravelho, dizia. — Ah, eu sou burra mesmo. Não é de estranhar que tal arete tenha olhado de um jeito estranho para você. Você está canalizando o poder de Rá. — Rá me escolheu — Zia disse. — Eu não queria isso. Sede ficou muito quieta, o que não combinava com ela. — Maninha — falei com o tom mais delicado possível. — O que aconteceu com Walt? — Os olhos dela estavam tão cheios de dor que eu quis pedir desculpas por ter perguntado. Eu não a via daquele jeito desde que... Bem, desde que nossa mãe morreu, quando Sede era pequena. — Ele não vem — Sede respondeu. — Ele se foi. — Sede, sinto muito — falei. — Você está... — Estou bem — ela disparou. — Tradução? — Eu com certeza não estou bem, mas se você perguntar de novo, vou enfiar cera em sua boca. — Temos que nos apressar — ela continuou, tentando controlar a voz. — Sei como capturar a sombra. Me dê a estatueta. — Senti um momento de pânico. Eu ainda estava com a estátua que Walt fizera, de Apophis? Ter chegado até ali sem ela teria sido uma grande idiotice. Felizmente, ela continuava no fundo de minha bolsa. Eu a entreguei à Sede, que encarou o entalhe vermelho cuidadoso da serpente encolhida, os hieróglifos de aprisionamento em torno do nome Apophis. Imaginei que ela estava pensando em Walt e em toda a dedicação dele à criação da estátua. Sede ajoelhou-se na beirada do quebra-mar, onde a base do obelisco encontrava a sombra. — Sede — falei. Ela parou. — Pois não? Era como se minha boca estivesse cheia de cola. Eu queria dizer para ela que deixasse aquilo de lado. Vê-la junto ao obelisco, com aquela sombra imensa se agitando até o horizonte. Eu tive certeza de que algo poderia dar errado. A sombra atacaria. O feitiço daria errado de alguma forma. Sede me lembrava muito nossa mãe. Eu não conseguia parar de pensar que estávamos repetindo a história. Nossos pais tinham tentado conter Apophis uma vez na agulha de Cleópatra e nossa mãe morrera. Eu havia passado anos vendo meu pai atormentado pela culpa. Se ficasse observando agora, enquanto Sede se machucava... Zia segurou minha mão. Os dedos dela tremiam, mas eu me sentia grato por sua presença. — Vai dar certo — ela garantiu. Sede soprou uma mecha de cabelos da frente do rosto. — Escute sua namorada, Carter, e pare de me distrair. Sede soava exasperada, mas não havia raiva em seus olhos. Ela entendia minhas preocupações tão bem quanto sabia meu nome secreto. Sentia tanto medo quanto eu, mas, a sua maneira irritante, ela tentava me tranquilizar. — Posso continuar? — ela perguntou. — Boa sorte — falei. Sede assentiu. Ela encostou a estatueta na sombra e começou a recitar. Tive medo de que as ondas do caos dissolvessem a estatueta, ou, pior, tragassem Sede, mas a sombra da serpente começou a se debater. Lentamente, ela encolheu, retorcendo-se e abrindo e fechando a boca, como se estivesse sendo atingida por um bastão elétrico. A estatueta absorveu a escuridão. Logo, a sombra havia desaparecido por completo e a estatueta estava negra como a noite. Sede recitou um feitiço simples de aprisionamento para a estatueta. — Rinem. Um chiado longo escapou do mar, quase como um suspiro de alívio, e o som ecoou pelas montanhas. As ondas revoltas se tingiram de um tom mais claro de vermelho, como se algum sedimento lodoso tivesse sido dragado. A atração do caos pareceu diminuir muito ligeiramente. Sede levantou-se. — Certo. Estamos prontos. Olhei para minha irmã. Às vezes ela me provocava, dizendo que um dia me alcançaria na idade e seria minha irmã mais velha. Vendo-a agora com aquele brilho determinado nos olhos e a confiança na voz, eu quase acreditava. — Isso foi incrível — falei. — Como você soube qual era o feitiço? Ela me encarou com uma careta. É claro, a resposta era óbvia. Sede tinha visto Walt lançar o mesmo feitiço na sombra de Bess. Antes do que quer que tivesse acontecido com Walt. — A execração vai ser fácil — ela disse. — Precisamos ficar diante de Apófis, mas fora isso, é o mesmo feitiço que temos treinado. Zia cutucou Sétine com o pé. — Mais uma mentira desse verme. O que devemos fazer com ele? Precisamos tirar o livro de Tote de dentro dessas amarras, óbvio. Mas depois, jogamos o verme no mar? — Hum, hum, hum — Sétine protestou. Sede e eu nos entreolhamos. Chegamos a um acordo tácito de que não podíamos dissolver Sétine, por mais horrível que ele fosse. Talvez tivéssemos presenciado muitas cenas terríveis nos últimos dias e não precisávamos ver mais. Ou talvez soubéssemos que era Osíris quem precisava decidir a punição de Sétine, já que havíamos prometido levar o fantasma de volta ao salão do julgamento. Provavelmente, ali, ao lado do obelisco do Maat, cercados pelo mar de caos, nós dois percebemos que resistir ao desejo de vingança era o que nos diferenciava de Apófis. Regras eram importantes. Elas impediam que falhássemos. — Vamos arrastá-lo com a gente — Sétine respondeu. — Ele é um fantasma. Não pode ser tão pesado. Eu o segurei pelos pés e voltamos pelo quebra-mar. A cabeça de Sétine batia nas pedras, mas isso não me preocupava. Precisei de toda a minha concentração para continuar, um pé na frente do outro. Afastar-se do mar de caos foi ainda mais difícil do que ir na direção dele. Quando chegamos à praia, eu me senti exausto. Minhas roupas estavam encharcadas de suor. Atravessamos a areia e finalmente chegamos ao topo da colina. — Ah, resmunguei algumas palavras que, com certeza, não eram divinas. No campo cheio de crateras, abaixo de nós, demônios haviam se reunido. Centenas deles, todos marchando em nossa direção. Como Sétine havia imaginado, a sombra tinha enviado um alarme para as forças de Apófis, e o chamado fora atendido. Estávamos encurralados entre o mar de caos e um exército inimigo. Àquela altura, eu começava a me perguntar. Por que eu? Tudo o que eu queria era invadir a parte mais perigosa do Duarte, roubar a sombra do Lorde Primordial do Caos e salvar o mundo. Era pedir demais? Os demônios estavam a uma distância equivalente a uns dois campos de futebol e se aproximavam depressa. Calculei que havia pelo menos trezentos ou quatrocentos e não parava de chegar mais. Várias dezenas de monstros alados estavam ainda mais perto, descendo em espiral. Contra esse exército, nós tínhamos dois Keini, Zia e um fantasma embrulhado para presente. Eu não estava gostando desse panorama. — Sede, consegue abrir uma passagem para a superfície? Perguntei. Ela fechou os olhos e se concentrou. Balançou a cabeça. — Nenhum sinal de Isis. Acho que ainda estamos muito perto do mar de caos. Essa era uma ideia assustadora. Tentei invocar o Avatar de Horus. Nada aconteceu. Acho que eu devia ter imaginado que seria difícil canalizar os poderes do Deus ali embaixo, especialmente depois de eu lhe ter pedido uma arma quando estávamos no barco, e a melhor sugestão dele ter sido uma pena de avestruz. — Zia? Chamei. — Seus poderes de Kepri ainda funcionam. Pode nos tirar daqui? Ela segurou o amuleto de escaravelho. — Acho que não. Toda a energia de Kepri está sendo usada para nos proteger do caos. Ele não pode fazer mais. Pensei em correr de volta ao obelisco branco. Talvez pudéssemos usá-lo para abrir um portal. Mas logo abandonei a ideia. Os demônios nos alcançariam antes mesmo de chegarmos lá. — Não vamos sair desta, anunciei. — Podemos lançar a execração de Apophis agora? — Zia e Sede responderam juntas. — Não. — Eu sabia que elas estavam certas. Precisávamos ficar diante de Apophis para o feitiço funcionar. Mas eu não conseguia acreditar que havíamos chegado tão longe para sermos detidos. — Pelo menos podemos cair lutando. Tirei o gancho e o mangual de meu cinto. Sede e Zia prepararam cajados e varinhas. Então, do outro lado do campo, uma onda de confusão se espalhou pelas fileiras de demônios. Aos poucos, eles começaram a se virar e correr em direções diferentes. Atrás do exército de demônios, bolas de fogo iluminavam o céu. Colunas de fumaça se erguiam de novas crateras no chão. Parecia estar acontecendo uma batalha do outro lado do campo. — Contra quem eles estão lutando? Perguntei. — Entre si? — Não. Zia apontou com um sorriso. — Vejam. Era difícil enxergar no ar enevoado, mas uma cunha de combatentes abria caminho lentamente pelas fileiras posteriores de demônios. Estavam em menor número, talvez um cem, mas os demônios cederam. Os que não se afastavam eram cortados, pisoteados ou explodidos como fogos de artifício. — São os deuses, Sede disse. — É impossível, respondi. Os deuses não marchariam até o Duat para nos salvar? — Os deuses grandes, não. Ela sorriu para mim. — Mas os velhos esquecidos da casa do descanso? Sim. Anubis disse que estava pedindo reforços. — Anubis? Agora eu estava realmente confuso. Quando ela vira Anubis? — Ali! — Sede gritou. — Ah! Ela pareceu ter esquecido como falar. Apenas agitou o dedo para nossos novos amigos. As fileiras em combate se abriram por um momento. Um reluzente carro preto entrou a toda na luta. O motorista devia ser louco. Ele atropelou demônios, fazendo o possível para atingi-los. Saltou sobre fendas flamejantes e girou em círculos, acendendo os faróis e buzinando. Então veio em nossa direção até que os demônios nas fileiras da frente começaram a se dispersar. Só alguns corajosos demônios alados tiveram coragem de persegui-lo. À medida que o carro se aproximava, notei que era uma limusine Mercedes. Ela subiu a colina, sendo perseguida por demônios morcego, e freou cantando pneu e levantando uma nuvem de poeira vermelha. A porta do motorista foi aberta e um homenzinho peludo de sunga azul saiu. Nunca fiquei tão feliz por ver alguém tão feio. Bess, em toda a sua horrível glória verruguenta, subiu no teto do carro. Ele se virou para os demônios morcego. Arregalou os olhos. A boca ficou absurdamente aberta. Ele ficou arrepiado como um porco espinho e berrou. – Bú! – Os demônios alados gritaram e se desintegraram. – Bess! – Sede correu até ele. O deus anão sorriu. Ele escorregou para o capô e então estava quase da altura de Sede quando ela o abraçou. – Ah, esta é minha garota! – Bess exclamou. – E Carter, trague-se seu traseiro ridículo aqui! – Ele me abraçou também. Até gostei quando ele esfregou os nós dos dedos em minha cabeça. – E Zia Rashid? – Bess gritou com entusiasmo. – Você vai ganhar um abraço também. – Não precisa. – Zia falou, dando um passo para trás. – Obrigado. – Bess deu uma gargalhada alta. – Ha, 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 ha! Ah, você tem razão. Agora não é hora de beijos e abraços. Precisamos tirar vocês daqui. – O feitiço de sombra? – Sede gaguejou. – Funcionou mesmo? – É claro que funcionou, garota maluca. – Bess deu um tapa no peito cabeludo e, de repente, estava usando o uniforme de chofé. – Agora, entrem no carro. Eu me virei para pegar Sétine e meu coração quase parou. – Ah, santo Horus! O mago havia sumido. Olhei em todas as direções, na esperança de que ele tivesse apenas se afastado, rastejando. Não havia qualquer sinal dele. Zia lançou fogo no local onde ele estivera deitado. – Aparentemente, o fantasma não havia se tornado invisível porque não ouvimos grito algum. – Sétine estava bem ali! – Zia protestou. – Amarrado com as fitas de Hathor? Como ele poderia simplesmente desaparecer? – Bess franziu o senho. – Sétine, é? Eu odeio aquele safado. Pegaram a sombra da serpente? – Sim – respondi. – Mas Sétine está com o livro de Tote. – Conseguem fazer a execração sem o livro? – Bess perguntou. Sétine e eu nos olhamos. – Sim – respondemos ao mesmo tempo. – Então não podemos nos preocupar com Sétine agora. – Bess falou. – Não temos muito tempo. – Se você tem que viajar pela terra dos demônios, é melhor que seja de limusine. Infelizmente, o carro novo de Bess não estava mais limpo que aquele que havíamos deixado no fundo do Mediterrâneo na primavera anterior. – Fiquei pensando se ele os encomendava em porcalhados com embalagens usadas de comida chinesa, revistas amassadas e roupa suja. Sétine foi no banco do carona. Sia e eu nos acomodamos nos bancos de trás. Bess pisou fundo no acelerador e começou a jogar a atropelo o demônio. – Cinco pontos se você conseguir acertar aquele cara com cabeça de cutelo – Sétine gritou. – Bum! Cabeça de cutelo passou voando por cima do capô. Sétine aplaudiu. – Dez pontos se acertar aqueles dois monstros libélula ao mesmo tempo. – Bum! Bum! Dois insetos muito grandes atingiram o parabrisa. Sétine e Bess riam como doidos. Já eu estava ocupado demais gritando – Fenda, cuidado! Gêiser de fogo! Vá para a esquerda! Pode me chamar de pragmático. Eu queria viver. Agarrei a mão de Zia e tentei me segurar. À medida que nos aproximávamos do centro da batalha, vi os deuses repelindo os demônios. Parecia que todos os moradores da comunidade e terras ensolaradas para deuses aposentados haviam desatado sua fúria geriátrica contra as forças da escuridão. Tauarete, a deusa hipopótamo, liderava-os em seu uniforme de enfermeira e sapatos de salto alto, brandindo uma tocha incandescente em uma das mãos e uma seringa hipodérmica na outra. Ela bateu na cabeça de um demônio e depois aplicou uma injeção no traseiro de outro, fazendo-o desmaiar imediatamente. Dois idosos, usando tangas, mancavam de um lado para outro, jogando bolas de fogo no ar e incinerando demônios voadores. Um dos velhinhos gritava sem parar, aparentemente sem nenhum motivo. — Meu pudim! Hackett, a deusa sapo, pulava pelo campo de batalha, derrubando monstros com a língua. Ela parecia ter um carinho especial pelos demônios com cabeça de inseto. A alguns metros de distância, a senil deusa felina Mekit esmagava demônios com seu andador, chiando e gritando... — Devemos ajudá-los? Zia perguntou. Bez riu. — Eles não precisam de ajuda. Há séculos não se divertem tanto. Eles têm um propósito de novo. Vão cobrir nossa retirada enquanto levo vocês para o rio. — Mas não temos mais barco? Reclamei. Bez levantou uma sobrancelha peluda. — Tem certeza? Ele reduziu a velocidade do Mercedes e abaixou a janela. — Ei, querida, tudo bem aqui? Tauaret se virou e abriu um sorriso imenso de hipopótama. — Estamos bem, fofinho. Boa sorte. — Eu volto. Ele prometeu. Jogou um beijo para ela e pensei que Tauaret ia desmaiar de felicidade. O Mercedes arrancou. — Fofinho? Perguntei. — Ei, garoto. — Bez rosnou. — Eu critico os seus relacionamentos, é? — Não tive coragem de olhar para Zia, mas ela apertou minha mão. Sede ficou quieta. Talvez estivesse pensando em um alt. O Mercedes saltou por um último abismo em chamas e freou na praia de ossos. Apontei para os destroços do rainha egípcia. — Viu? Nada de barco. — Ah, é? — Bez perguntou. — Então, o que é aquilo? Mais acima no rio, a escuridão se iluminou. — Zia suspirou de repente. — Rá! — ela disse. — O barco solar se aproxima. À medida que a luz chegava mais perto, vi que ela estava certa. A vela branca e dourada brilhava. Globos incandescentes se moviam pelo convés de um barco. De pé na proa, Sobek, o deus com cabeça de crocodilo, usava uma longa vara para repelir monstros que surgiam no rio. E sentado em um trono flamejante, no meio da balsa solar, estava o velho deus Rá. — Olá! Ele gritou da água. — Temos biscoitos! Sede beijou o rosto de Bez. — Você é genial! — Ah, peraí! O arnão resmungou. — Tavarete vai ficar com ciúme. Por acaso, chegamos aqui na hora certa. Se tivéssemos perdido o barco solar, teria sido muita falta de sorte. A ideia me fez estremecer. Durante milênios, Rá havia seguido este ciclo. Navegar para o Duat e, ao pôr do sol, viajar pelo rio da noite até emergir de volta ao mundo mortal ao amanhecer. Mas era um trajeto em sentido único e o barco tinha um horário rígido. Quando Rá percorria as várias casas da noite, os portões se fechavam até a noite seguinte, de modo que era fácil que viajantes mortais como nós ficassem perdidos. Sede e eu havíamos passado por isso antes e não tinha sido legal. Enquanto o barco solar se aproximava da praia, Bês nos deu um sorriso torto. — Prontos, garotos. Estou sentindo que a situação no mundo mortal não vai ser agradável. Aquela foi a primeira notícia do dia que não me surpreendeu. As luzes brilhantes baixaram a rampa de embarque e subimos a bordo para o que talvez fosse o último amanhecer da história. PASTA DEZESSETE Dezessete. A casa do Brooklyn vai à guerra. Sede. Lamentei sair da terra dos demônios. Sim, Carter, estou falando sério. Afinal, minha visita tinha sido um sucesso. Eu havia salvado Zia e meu irmão, de Sétine, aquele fantasma horrível. Havia capturado a sombra da serpente. Havia testemunhado toda a glória do ataque da brigada dos velhos. E, acima de tudo, havia reencontrado Bês. Por que eu não teria boas lembranças do lugar? Talvez até passe as férias lá um dia, alugue um chalé no mar de caos. Por que não? A agitação também me distraiu de pensamentos menos agradáveis. Mas quando chegamos à margem do rio e tive um momento para respirar, comecei a pensar em como eu havia aprendido o feitiço para resgatar a sombra de Bês. Minha alegria transformou-se em desespero. O Alt! Ah, o Alt! O que ele fizera? Lembrei-me dele frio e sem vida, aninhado em meus braços, em meio às ruínas de adobe. Depois, de repente, ele abriu os olhos e arquejara. Veja, ele me dissera. Na superfície, eu viro o Alt! que eu sempre conhecera. Mas no Duarte, o deus menino Anubis cintilava sua aura cinzenta fantasmagórica sustentando a vida de Alt! Ainda sou eu, eles falaram em uníssono. A voz duplicada me deu arrepios. Verei você ao amanhecer, eles me prometeram. No primeiro nome, se... Se você tiver certeza de que não me odeia. Eu odiava ele? Ou devia dizer eles? Deuses do Egito! Eu não sabia nem como chamá-lo mais. Com certeza não sabia o que sentia ou se queria vê-lo outra vez. Tentei afastar esses pensamentos. Ainda tínhamos que derrotar Apófis. Mesmo com sua sombra capturada, não havia garantia de que conseguiríamos lançar o feitiço. Eu duvidava que Apófis fosse ficar quieto enquanto tentávamos baní-lo do universo. E era inteiramente possível que a execração demandasse mais magia que Carter e eu tínhamos juntos. Se nos consumíssemos, meu dilema com o Alt! provavelmente não seria um problema. No entanto, eu não conseguia deixar de pensar nele e neles, em como os olhos castanhos e afetuosos se fundiram com perfeição, e em como o sorriso de Anubis parecia natural no rosto de Walt. Ah, isso não estava ajudando. Embarcamos na balsa solar. Carter, Zia, Bez e eu. Não tenho palavras para descrever o alívio que senti por meu anão favorito nos acompanhar em nossa batalha final. Eu precisava de um deus feio, confiável em minha vida naquele momento. Na proa, nosso velho inimigo Sobek me ofereceu um sorriso falso. — Então, as criancinhas Kane voltaram. — Então, retruquei, o deus crocodilo quer levar um chute nos dentes. Sobek jogou para trás a escamosa cabeça verde e riu. — Muito bem dito, menina. Você tem ferro nos ossos. Acho que era para ser um elogio. Decidi fazer cara de repulsa e virar para o outro lado. Sobek só respeitava a força. Em nosso primeiro encontro, ele havia afogado Carter no Rio Grande e me jogado pela fronteira entre o Texas e o México. Desde então, não ficara muito mais amigável. Pelo que eu o ouvira, ele só concordara em se unir a nós, porque Horus e Isis o haviam ameaçado com extremo dano físico. Isso não era uma garantia muito boa de sua lealdade. As esferas reluzentes da tripulação flutuavam à minha volta, zumbindo saudações curtas em minha mente. — Sede! 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 — Houve um tempo em que elas também queriam me matar. Mas como eu havia despertado Ra, seu antigo mestre, elas se tornaram bastante amistosas. — Ei, olá, meninos! — resmunguei. — Muito bom ver vocês. Com licença. — Segui Carter e Zia até o trono flamejante. Ra abriu um sorriso desdentado. Ele ainda era velho e enrugado, como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Antes, seu olhar passava por mim como se eu fizesse parte do cenário. Agora ele, de fato, focava meu rosto. Ra estendeu um prato de macarons e biscoitos de chocolate, um pouco derretidos por causa do calor no trono. — Piscoitos? Oba! Hum, obrigado. Carter pegou um macarão. — Naturalmente, escolhi o chocolate. Eu não comi uma refeição de verdade desde que saímos do tribunal de meu pai. Ra abaixou a bandeja e se levantou cambaleando. Bess tentou ajudar, mas Ra recusou com um gesto. Ele se aproximou de Zia. — Zia! O Deus-Sol diz com alegria, como se fosse uma canção de Ninar. — Zia! 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 Sobressaltada, percebi que essa era a primeira vez que eu o ouvia chamá-la pelo nome certo. Ra estendeu a mão para tocar o amuleto de escaravelho no pescoço dela. Zia recuou nervosa. Ela olhou para Carter a fim de se tranquilizar. — Está tudo bem, Carter garantiu. Zia respirou fundo. Abriu o fecho da corrente e a colocou na palma da mão do velho. Um brilho suave se expandiu do escaravelho envolvendo Zia e Ra em uma intensa luz dourada. — Bom, bom! Ra disse. — Bom! Eu esperava que o Deus velho melhorasse. Em vez disso, ele começou a desmoronar. Foi uma das imagens mais assustadoras que eu vi em um dia muito assustador. Primeiro as orelhas caíram e se pulverizaram. Depois a pele começou a se transformar em areia. — O que está acontecendo? — gritei. — Não devíamos fazer algo? Carter arregalou os olhos horrorizado. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O rosto sorridente de Ra se dissolveu. Os braços e as pernas se desmancharam como uma escultura ressecada de areia. As partículas dele se espalharam pelo rio da noite. — Essa foi rápida. — Bess resmungou. Ele não parecia muito chocado. — Em geral leva mais tempo. — Eu o encarei. — Você já viu isso antes? — Bess me deu um sorriso torto. — Ei, nos velhos tempos eu trabalhava em turnos na balsa solar. Todos nós vimos Ra cumprir seu ciclo. Mas faz muito, muito tempo. Veja. Ele apontou para Zia. O escaravelho havia sumido de suas mãos, mas uma luz dourada ainda se irradiava em volta de seu corpo como um halo. Ela se virou para mim com um sorriso brilhante. Eu nunca a vira tão à vontade, tão satisfeita. — Agora eu vejo. A voz dela era muito mais rica, um coro de tons baixando em oitavas pelo duarte. — Equilíbrio é tudo, não é? Meus pensamentos e os dele. Ou seriam os meus e os dela? Ela ria como uma criança aprendendo a andar de bicicleta. — Renascimento, enfim. — Vocês tinham razão, Sede e Carter. Após tantas eras na escuridão, finalmente renasci pela compaixão, dizia. Eu havia esquecido a sensação de ser jovem e poderoso. Carter recuou. Eu não podia criticá-lo. A lembrança de Walt e Anubis se fundindo ainda estava nítida em minha cabeça. Então eu tinha uma noção do que Carter estava sentindo. Era um bocado assustador ouvir Zia se descrever na terceira pessoa. Olhei com mais atenção para o duarte. No lugar, dizia, havia um homem alto vestindo armadura de couro e bronze. Em alguns aspectos, ele ainda parecia rá. Continuava careca. O rosto ainda enrugado e marcado pela idade. E ele tinha o mesmo sorriso bondoso, mas com dentes. Agora, porém, sua postura era ereta. Tinha músculos definidos. A pele brilhava como ouro derretido. Ele era o avô mais dourado e sarado do mundo. Bês ajoelhou-se. — Meu Lorde Rá! — Ah, meu pequeno amigo! Rá despenteou os cabelos do deus anão. — Levante-se! Hum, é bom ver você. Na proa, Sobek ficou em posição de sentido, segurando o longo cajado de ferro como se fosse um fuzil. — Lorde Rá! Eu sabia que o senhor voltaria. Rá deu uma risada. — Ah, Sobek, seu réptil velho! Você me devoraria no jantar se achasse que não seria punido. Poros e Isis o mantiveram na linha, foi? Sobek pigarreou. — É como o senhor diz, meu rei. Ele deu de ombros. — Não posso evitar minha natureza. — Não importa. Rá respondeu. — Logo vamos precisar de sua força. E estamos nos aproximando do amanhecer? — Sim, meu rei. Sobek apontou para a frente do barco. Vi luz no fim do túnel, literalmente. À medida que nos aproximávamos do fim do doate, o rio da noite se alargava. Os portões da saída estavam a mais ou menos um quilômetro de distância, cercados por estátuas do Deus Sol. Do outro lado, a luz do dia brilhava. O rio transformou-se em nuvens e desagou no céu da manhã. — Muito bom, Rá disse. — Leve-nos para Gizé, Lord Sobek. — Sim, meu rei. O Deus crocodilo mergulhou seu cajado de ferro na água, guiando-nos como um gondoleiro. Carter ainda não havia se mexido. O coitado olhava para o Deus Sol com uma mistura de fascinação e choque. — Carter Kane, Rá falou com carinho. — Eu sei que é difícil para você, mas Ia gosta muito de você. Os sentimentos dela não mudaram. Eu tossi. — Ah, posso pedir uma coisa? Por favor, não o beije. Rá deu risada. Sua imagem trebulou e vizia diante de mim de novo. — Está tudo bem, Sede, ela garantiu. — Agora não seria o momento. Carter virou-se constrangido. — Ah, eu vou... ficar ali. Ele esbarrou no mastro, depois cambaleou até a popa. Zia franziu o senho, preocupada. — Sede, vai cuidar dele, por favor. Logo chegaremos ao mundo mortal. Eu tenho que me manter alerta. Pela primeira vez não discuti. Fui ver meu irmão. Ele estava sentado ao lado do leme, com a cabeça entre os joelhos. — Tudo bem? — Pergunta idiota, eu sei. — Ela é um velho, Carter murmurou. — A garota de quem eu gosto é um velho sarado, com voz mais grossa que a minha. Eu a beijei na praia e agora... Eu me sentei ao lado dele. As esferas brilhantes flutuavam animadas à nossa volta, enquanto o barco se aproximava da luz do dia. — Beijou, é? — Falei. — Detalhes, por favor. — Achei que ele talvez se sentisse melhor se eu o fizesse falar. Não sei bem se funcionou, mas pelo menos Carter levantou a cabeça. Ele me contou sobre a jornada com Zia pelo ser apeu e a destruição do rainha egípcia. — Rá, quer dizer, Zia, estava na proa entre Sobeck e Bess, tomando muito cuidado para não olhar em nossa direção. — Então você disse a ela que estava tudo bem? — Resumi. — Você a encorajou a ajudar Rá e agora está arrependido. — Você vai me julgar por isso? Carter perguntou. — Nós dois já hospedamos deuses, respondi. — Não precisa ser permanente. — E ela ainda é Zia. Além do mais, estamos a caminho de uma batalha. Se não sobrevivermos, você vai querer passar suas últimas horas afastando Zia? Ele estudou minha expressão. — O que aconteceu com Walt? — Ah, Tuche. Às vezes parecia que Carter sabia meu nome secreto assim como eu sabia o dele. — Eu... eu não sei exatamente. — Ele está vivo, mas só porque... — Está hospedando Anubis. Carter terminou. — Você sabia? — Meu irmão balançou a cabeça. — Não, até ver a cara que você fez. Mas faz sentido. Walter tem um jeito para... o que quer que seja. Aquele toque cinzento de obliteração. Magia de morte. — Não consegui responder. — Eu havia ido confortar Carter e lhe dizer que tudo ia ficar bem. E, de alguma forma, ele dera um jeito de virar o jogo. Carter tocou meu joelho rapidamente. — Isso pode dar certo, irmã. Anubis vai manter o Walt vivo. O Walt pode ter uma vida normal. — Você chama aquilo de normal? — Anubis nunca teve um hospedeiro humano. — Esta é a chance dele de ter um corpo de verdade, de ser de carne e osso. Estremeci. — Carter, a situação não é como a dizia. Ela pode se separar a qualquer momento. — Então, deixe-me ver se entendi. Carter falou. — Os dois caras de quem você gostava, o que estava morrendo e o que estava além de seu alcance por ser um deus, agora são um só. Que não está morrendo e que está a seu alcance. — E você está reclamando. — Não me faça parecer ridícula. — Gritei. — Não sou ridícula. Os três deuses olharam para mim. Tudo bem. Certo. Eu soava ridícula. — Veja. Carter disse. Vamos combinar de enlouquecer com essa história mais tarde, sim? Presumindo que ainda estejamos vivos. Respirei fundo. — Certo. Ajudei meu irmão a se levantar. Fomos juntos até os deuses na proa, enquanto o barco solar emergia do duate. O rio da noite desapareceu atrás de nós e navegamos pelas nuvens. A paisagem egípcia se descortinava em vermelho, dourado e verde no amanhecer. A oeste, tempestades de areia se agitavam pelo deserto. A leste, o nilo seguia seu caminho sinuoso pelo cairo. Diretamente abaixo de nós, na periferia da cidade, três pirâmides se erguiam nas planícies de Gizé. Sobek bateu com o cajado na proa do barco. Ele gritava como um arauto. — Enfim, Rá voltou de fato. Que seu povo se alegre. Que suas multidões de adoradores se reúnam. Talvez Sobek tenha dito isso como uma formalidade, ou para bajular Rá. Ou, quem sabe, apenas para fazer o velho Deus Sol se sentir pior. Qualquer que fosse o motivo, ninguém se reuniu abaixo de nós. Definitivamente, ninguém se alegrava. Eu havia visto aquela paisagem muitas vezes, mas algo estava errado. Incêndios se espalhavam pela cidade. As ruas pareciam estranhamente desertas. Não havia nenhum turista, nenhum humano perto das pirâmides. Eu nunca vi a Gizé tão vazia. — Cadê todo mundo? Perguntei. Sobek chiou com desgosto. Eu devia ter imaginado. Os humanos fracos se esconderam ou fugiram assustados por causa da inquietação no Egito. A Apófis planejou bem. O campo de batalha que ele escolheu não será perturbado por mortais. Estremeci. Eu ouvi-ra falar nos problemas recentes no Egito, além de todos os desastres naturais estranhos, mas não os considerar a parte do plano de Apófis. Se ele havia escolhido esse campo de batalha? Observei com mais atenção as planícies de Gizé. Olhando dentro do Duat, percebi que o lugar não estava deserto. Contornando a base da grande pirâmide, havia uma enorme serpente formada por um tornado rodopiante de areia vermelha e escuridão. Seus olhos eram pontos incandescentes de luz. As presas eram relâmpagos. Onde a serpente tocava, o deserto borbulhava, e a própria pirâmide tremia com uma ressonância horrível. Uma das mais antigas estruturas da história da humanidade estava prestes a desmoronar. Até naquela altitude eu podia sentir a presença de Apófis. Ele irradiava pânico e pavor com tanta intensidade que eu senti os mortais de todo o Cairo escondidos em suas casas com medo de sair. Toda a terra do Egito prendia a respiração. Enquanto observávamos, Apófis levantou sua imensa cabeça de cobra. Ele atacou o chão do deserto, mordendo a areia e formando uma cratera do tamanho de uma casa. Depois ele se encolheu como se tivesse sido ferido e sibilou furioso. A princípio não consegui ver contra o que ele lutava. Invoquei a visão de ave de rapina de Ísis e identifiquei uma figura pequena e esguia, vestindo malha de pele de leopardo, com lâminas brilhando nas mãos, saltando com agilidade e rapidez sobre-humanas, atacando a serpente e se esquivando de suas mordidas. Sozinha, Bastet estava segurando Apófis. Senti gosto de moedas velhas na boca. — Ela está sozinha. Onde estão os outros? — Esperam as ordens do faraó, Rá respondeu. — O caos os deixou divididos e confusos. Eles não vão marchar para a batalha sem um líder. — Então os lidere? — exigi. O deus sol se virou. Sua forma cintilou e por um momento vi Zia diante de mim. Pensei se ela me incineraria. Eu tinha a impressão de que seria bem fácil para ela agora. — Vou enfrentar meu antigo inimigo — Zia falou em um tom calmo, ainda na voz de Rá. — Não vou deixar minha gata leal lutar sozinha. — Sobeck, Bess, ajudem-me. — Sim, meu rei — Sobeck respondeu. Bess estalou as juntas dos dedos. O uniforme de chofer desapareceu, substituído apenas pela sunga Orgulho Anão. — Caos. Prepare-se para conhecer o feio. — Espere — Carter disse. — E nós? Estamos com a sombra da serpente. O barco descia depressa, preparando-se para pousar ao sul das pirâmides. — Prioridades, Carter — Zia apontou para a grande esfinge, que ficava a cerca de trezentos metros das pirâmides. — Você e Sede devem ajudar seu tio. — Entre as patas da esfinge, uma coluna de fumaça se erguia da entrada de um túnel. Meu coração quase parou. Zia certa vez nos dissera que aquele túnel era lacrado para evitar que arqueólogos descobrissem a entrada do primeiro nomo. Evidentemente, o túnel fora arrombado. — O primeiro nomo está prestes a cair — Zia falou. Sua forma mudou de novo. E agora o Deus Sol estava parado diante de mim. Seria ótimo se ele, ela, eles, se decidissem — Decidissem. — Vou segurar Apófis o máximo possível — Ra disse. — Mas se vocês não ajudarem seu tio e seus amigos imediatamente, não vai sobrar ninguém para ser salvo. — A casa da vida vai desabar. Pensei no pobre Amoz e em nossos jovens iniciados, cercados por uma turba de magos rebeldes. Não podíamos permitir que fossem massacrados. — Ela tem razão — falei. — Ele tem razão. Seja quem for. Carter assentiu relutante. — Vai precisar disto, Lorde Ra. — Ele ofereceu ao Deus Sol o gancho e o mangual, mas Ra balançou a cabeça. Ou Zia balançou a cabeça. — Deuses do Egito. Isso é confuso. — Quando eu lhe disse que os deuses esperavam seu faraó, Ra explicou. — Estava me referindo a você, Carter Kane. O olho de Horus. Estou aqui para enfrentar meu velho inimigo. Não para tomar o trono. Esse é seu destino. Una a casa da vida. Organize os deuses em meu nome. Não tema. Vou impedir o avanço de Apófis até você chegar. Carter olhou para o gancho e o mangual em suas mãos. Ele parecia tão aterrorizado quanto ao ver Ra se desmanchar em areia. Eu não podia criticá-lo. Carter acabara de receber a ordem de assumir o trono da criação e liderar um exército de magos e deuses em uma batalha. Um ano ou mesmo seis meses antes, a ideia de meu irmão ser incumbido de tal responsabilidade teria me horrorizado também. Estranhamente, agora eu não me incomodava. Pensar em Carter como o faraó era, na verdade, reconfortante. Tenho certeza de que vou me arrepender do que vou falar e de que Carter jamais vai me deixar esquecer. Mas a realidade é que eu contava com meu irmão desde nossa mudança para a casa do Brooklyn. Eu passei a depender de sua força. Confiava que ele sempre tomaria as decisões certas, mesmo quando ele não acreditasse em si mesmo. Ao descobrir seu nome secreto, eu vi uma característica muito clara e entretecida em sua personalidade. Liderança. — Você está pronto — falei para ele. — De fato — Rá confirmou. Carter ergueu os olhos um pouco atordoado, mas acho que ele percebeu que eu não o estava provocando. Não daquela vez. Bess deu um soco no ombro dele. — É claro que você está pronto, garoto. Agora pare de perder tempo e vá salvar seu tio. — Olhando para Bess, tentei não ficar com os olhos cheios d'água. Eu já o havia perdido uma vez. Quanto a Rá, ele parecia muito confiante, mas ainda estava confinado à forma, dizia Rashid. Ela era uma maga forte, sim, mas era nova nesse negócio de hospedeira. Se vacilasse minimamente ou se exagerasse... — Boa sorte, então — Carter engoliu em seco. — Espero — ele hesitou. Percebi que o coitado estava tentando se despedir da namorada, talvez pela última vez, e ele não podia nem beijá-la sem beijar o Deus Sol. Carter começou a mudar de forma. As roupas, a mochila, até o gancho e o mangual sumiram no meio da plumagem. A forma dele encolheu até ele se tornar um falcão marrom e branco. Depois ele abriu as asas e se jogou da lateral do barco. — Ah, odeio essa parte — resmunguei. Invoquei Isis e a convidei. — Agora. É hora de agirmos como uma só. Imediatamente sua magia fluiu para dentro de mim. Foi como se alguém tivesse ligado geradores hidrelétricos suficientes para iluminar uma nação e canalizado toda a energia para mim. Transformei-me em um milhafre e voei. Pela primeira vez não tive dificuldade para voltar à forma humana. Carter e eu nos encontramos aos pés da grande esfinge e estudamos a entrada recém-arrombada do túnel. Os rebeldes não haviam sido muito sutis. Blocos de pedra do tamanho de carros haviam sido reduzidos a entulho. A areia em torno do túnel escurecera e virara vidro. O pessoal de Sarah Jacobi havia usado um feitiço A-D ou várias bananas de dinamite. — Esse túnel — comecei — ele não acaba logo antes do Salão das Eras? Carter assentiu o sério. Sacou o gancho e o mangual que agora brilhavam como fogo branco fantasma. Ele mergulhou na escuridão. Invoquei meu cajado e a varinha e fui atrás dele. À medida que descíamos, viam sinais de luta. Explosões haviam chamuscado as paredes e os degraus. Um trecho do teto tinha cedido. Carter conseguiu abrir caminho com a força de Horus. Mas assim que passamos, o túnel desmoronou atrás de nós. Não sairíamos por ali. Abaixo de nós ouviu os sons de combate. Palavras divinas sendo proferidas. Magias do fogo, da água e da terra se enfrentando. Um leão rugiu. Metal bateu em metal. Alguns metros adiante encontramos a primeira baixa. Um jovem, vestindo uniforme militar cinzento e esfarrapado, estava recostado em uma parede, segurando a barriga e arfando com dificuldade. — Leonide! — gritei. Meu amigo russo estava pálido e ensanguentado. Pus a mão em sua testa. A pele estava fria. — Lá embaixo! — ele ofegou. — Demais! Eu tento! — Fique aqui! — falei e depois percebi que era bobagem, já que ele mal conseguia se mexer. — Voltaremos com ajuda. Ele assentiu corajoso, mas olhei para Carter e soube que pensávamos o mesmo. Leonide talvez não aguentasse tanto tempo. A jaqueta do uniforme estava ensopada de sangue. Ele mantinha a mão no ventre, mas era evidente que havia sido atacado com selvageria, com garras, facas ou alguma magia igualmente horrível. Lancei um feitiço lento em Leonide, para pelo menos estabilizar sua respiração e estancar o sangramento, mas não ajudaria muito. O coitado arriscara a vida para fugir de São Petersburgo. Havia ido até o Brooklyn para me prevenir do ataque iminente. Agora tentava defender o primeiro nome contra seus antigos mestres, e eles o abateram e passaram por cima dele, deixando-o ali para morrer lentamente. — Nós vamos voltar — prometi de novo. Carter e eu seguimos em frente. Chegamos ao fim da escada e fomos imediatamente envolvidos pela batalha. Um chábit de leão saltou em mim. Isis reagiu mais depressa do que eu teria conseguido. Ela me deu uma palavra para falar. — Fá! E o hieróglifo para liberar brilhou no ar. O leão encolheu até virar uma estatueta de cera e bateu inofensivo em meu peito. À nossa volta, o corredor estava caótico. Nas duas direções, nossos iniciados travavam o combate com magos inimigos. Bem diante de nós, uma dúzia de rebeldes havia formado uma cunha para bloquear as portas do Salão das Eras, e nossos amigos pareciam tentar passar por eles. Por um momento, isso me pareceu de cabeça para baixo. — Não devíamos ser nós os defensores das portas? Então compreendi o que provavelmente tinha acontecido. O ataque ao túnel lacrado surpreendera nossos aliados. Eles haviam corrido para ajudar Amoz, mas quando alcançaram as portas, os inimigos já estavam lá dentro. E agora aquele grupo impedia que nossos reforços se aproximassem de Amoz, enquanto nosso tio estava dentro do salão, talvez sozinho, enfrentando Sara Jacobi e sua tropa de elite. Minha pulsação acelerou. Minha pulsação acelerou. Corri para a batalha lançando feitiços do cardápio incrivelmente variado de Isis. Era bom ser uma deusa de novo, devo admitir, mas eu precisava controlar minha energia com cuidado. Se deixasse Isis muito leve, ela destruiria nossos inimigos em segundos, mas também me esgotaria. Eu precisava controlar sua inclinação para despedaçar os réis mortais. Arremessei minha varinha como se fosse um bumerangue e atingi um mago grande e barbado que berrava em Russo enquanto travava uma luta de espadas com Julian. O Russo desapareceu com um lampejo dourado. No lugar dele, um hamster gritou alarmado e correu para se esconder. Julian sorriu para mim. A lâmina de sua espada fumegava e as barras da calça pegavam fogo, mas exceto por isso, ele estava bem. Já era a hora, ele disse. Outro mago o atacou e não tivemos mais tempo para conversar. Carter seguiu em frente, brandindo o gancho e o mangual como se tivesse treinado com eles a vida toda. Um mago inimigo invocou um rinoceronte, o que achei enorme falta de educação, considerando o espaço confinado em que estávamos. Carter o atacou com o mangual e cada corrente cravejada se transformou em uma corda de fogo. O rinoceronte desmoronou, cortado em três pedaços e derreteu em um amontoado de cera. Nossos outros amigos também não estavam se saindo mal. Félix usava um feitiço de gelo que eu nunca vira antes. Ele prendia os inimigos em homens de neve, grandes e fofos, que tinham até nariz de cenoura e cachimbo. Seu exército de pinguins perambulava à sua volta, bicando magos inimigos e roubando suas varinhas. Alissa lutava contra outra elementalista da terra, uma russa que estava em evidente desvantagem. Ela provavelmente nunca havia enfrentado o poder de Jebe antes. Cada vez que a inimiga invocava uma criatura de pedra ou tentava arremessar pedregulhos, seus ataques se dissolviam em detritos. Alissa estalou os dedos e o chão se transformou em areia movediça sob os pés de sua oponente. A russa afundou até os ombros, totalmente presa. Na extremidade norte do corredor, Jazz estava agachada ao lado de Cleo, cuidando do braço dela, que havia sido transformado em um girassol. Mesmo assim, Cleo acabara melhor que seu oponente. Aos pés dela havia um exemplar do tamanho de um humano do romance David Copperfield e tive a sensação de que aquilo era um mago inimigo. Carter me diz que David Copperfield é mágico. Ele acha isso engraçado por algum motivo. Ignore-o. É o que eu faço. Até nossos mirins estavam em ação. A jovem Shelby espalhara seus gizes de cera no corredor para o inimigo escorregar. Agora ela brandia a varinha como se fosse uma raquete de tênis, correndo entre as pernas de magos adultos, atacando-os por baixo e gritando. — Morra! 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 — Crianças não são adoráveis? Ela acertou um grande guerreiro de metal, certamente um chábite, e ele se transformou em um porquinho colorido como um arco-íris. Se estivéssemos vivos no final do dia, eu pressentia que Shelby ia querer ficar com ele. Alguns moradores do primeiro nome nos ajudavam, mas a quantidade deles era deprimente. Alguns magos trúpicos e velhos e mercadores desesperados arremessavam talismãs e repeliam feitiços. Aos poucos, mas sem parar, nós nos aproximamos das portas, onde o grupo principal de inimigos parecia se concentrar em um único atacante. Quando percebi quem era, fiquei tentada a me transformar em hamster e fugir gritando. Walt havia chegado. Ele rasgava a linha inimiga com as próprias mãos, arremessou um mago rebelde pelo corredor com força sobre-humana, tocou outro e o envolveu imediatamente em ataduras. Pegou o cajado de um terceiro e o pulverizou. Finalmente, Walt apontou a mão para os inimigos que restavam, e eles encolheram até o tamanho de bonecos. Vasos canópicos, do tipo usado para conter os órgãos internos de uma múmia, surgiram em volta dos magos miúdos, prendendo-os com tampas em forma de cabeça de animais. Os pobres magos gritavam desesperadamente, batendo nos recipientes de argila e oscilando como uma fileira de pinos de beliche muito infelizes. Walt se virou para nossos amigos. — Todos estão bem? Ele parecia o Walt de sempre. Alto e musculoso, rosto confiante, suaves olhos castanhos e mãos fortes. Mas suas roupas haviam mudado. Ele usava jeans, camiseta do Dead Wither e jaqueta de couro pretas. O traje de Anubis ajustado ao porte de Walt. Só precisei olhar dentro do duate, só um pouco, e vi Anubis ali em toda a sua habitual e irritante beleza. Os dois ocupando o mesmo espaço. — Preparem-se! — Walt disse a nossas tropas. — Eles lacraram as portas, mas eu posso... Naquele momento ele reparou em mim e sua voz falhou. — Cede! — ele disse. — Eu... algo sobre abrir as portas? — perguntei. Walt assentiu em silêncio. — A moza está lá dentro? — indaguei. — Enfrentando Kiwai e Jacob e sabe-se lá quem mais? Ele assentiu de novo. — Então pare de olhar para mim e abra as portas, garoto irritante! Eu falava com os dois. Parecia bastante natural. E era bom poder extravasar minha raiva. Eu lidaria com aqueles dois. Aquele... tanto faz. Depois, naquele momento, meu tio precisava de mim. Walt Anubis teve a ousadia de sorrir. Ele trocou as portas. Cinzas se espalharam pela superfície. O bronze esfarelou. — Você primeiro! — ele me disse. E invadimos o Salão das Eras. PASTA 18 18. Garoto morte ao resgate. Sede. A boa notícia. A moz não estava completamente sozinho. A má notícia? Seu reforço era o Deus do mal. Quando entramos no Salão das Eras, nossa tentativa de resgate parou de repente. Não esperávamos ver um balé aéreo e letal de relâmpago e facas. Os hieróglifos flutuantes que normalmente preenchiam a sala haviam desaparecido. As cortinas holográficas dos dois lados do salão tremulavam fracas. Algumas haviam se desfeito de vez. Como eu imaginara, uma equipe de assalto de magos inimigos se trancara ali dentro com a moz, mas parecia que eles estavam arrependidos. Pairando no ar, no centro do salão, a moz estava envolvido pelo avatar mais estranho que eu já vira. Uma forma vagamente humana rodopiava à sua volta. Parte tempestade de areia, parte fogo. Bastante parecido com o apófis gigante que estava na superfície, só que muito mais feliz. O guerreiro vermelho gigante ria enquanto lutava, girando um cajado preto de ferro de dez metros com força descuidada. Suspenso no peito dele, a moz copiava os movimentos do gigante com o rosto recoberto de suor. Eu não sabia se a moz estava comandando o sete ou tentando contê-lo. Os dois, talvez. Magos inimigos voavam em torno dele. Foi fácil identificar Kuai, com a cabeça careca e as vestes azuis, cruzando o ar como um daqueles monges das artes marciais capazes de desafiar a gravidade. Ele lançava vários raios vermelhos contra o avatar de Sete, mas isso não parecia funcionar muito. Com seus cabelos negros e espetados e as vestes brancas e soltas, Sarah Jacobi parecia a bruxa esquizofrênica do oeste, especialmente porque voava em uma nuvem de tempestade como se aquilo fosse um tapete voador. Ela empunhava duas facas negras parecidas com navalhas de barbeiro e as arremessava em um malabarismo pavoroso contra o avatar de Sete, pegando-as quando elas voltavam para suas mãos. Eu já viro facas como aquelas, lâminas Netgeri, feitas de ferro meteórico. Eram usadas principalmente em cerimônias fúnebres, mas também pareciam funcionar muito bem como armas. A cada golpe, elas danificavam um pouco o corpo arenoso do avatar, desgastando-o lentamente. Ao vê-la lançar as facas, senti a raiva crescer dentro de mim. Meu instinto me dizia que Jacobi havia cravado aquelas facas em meu amigo russo Leonid e depois o deixara morrer sozinho. Os outros rebeldes não se saíam tão bem em seus ataques, mas com certeza eram persistentes. Alguns lançavam rajadas de vento ou água em Sete. Outros arremessavam chábit de escorpiões gigantes e de grifos. Um sujeito gordo bombardeava a moz com pedaços de queijo. — Francamente, não sei se eu teria escolhido um mestre do queijo para integrar minha tropa de elite, mas talvez Sara Jacobi sentisse fome durante suas batalhas. Sete parecia estar se divertindo. O gigante guerreiro vermelho bateu seu cajado de ferro no peito de Kiwai e o atirou longe. Chutou outro mago para dentro das cortinas holográficas da era romana e o coitado caiu com as orelhas soltando fumaça, sua mente provavelmente sobrecarregada por imagens de festas de toga. Sete apontou a mão livre para o mestre do queijo. O mago gordo foi tragado por uma tempestade de areia e começou a gritar, mas em alguns segundos Sete recolheu a mão. A tempestade cessou. O mago caiu no chão como uma boneca de pano inconsciente, mas ainda vivo. — Ah! — o guerreiro vermelho gritou. — Vamos, Amós! Deixa eu me divertir um pouco. Eu só queria arrancar a pele daqueles ossos. O rosto de Amós estava tenso de concentração. Era evidente que ele fazia o possível para controlar o deus, mas Sete tinha muitos outros inimigos com quem brincar. — Preparar! — o deus vermelho disparou um raio em uma esfinge de pedra e a transformou em poeira. Ele riu como um lunático e bateu em Sara Jacobi com o cajado. — Isso é divertido, maguinhos. Vocês não têm mais nenhum truque, não, é? Não sei quanto tempo ficamos na entrada assistindo à batalha. Provavelmente não passaram de alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Finalmente, Jaskon teve um soluço. — Amós! Ele está possuído outra vez! — Não! — respondi. — Não! É diferente! Ele está no controle! Nossos iniciados me encararam incrédulos. Eu entendia o pânico deles. Lembrava melhor que ninguém, como Sete, quase destruíra a sanidade de meu tio. Era difícil compreender que Amós algum dia se disporia a canalizar o poder do deus vermelho. E, no entanto, ele fazia o impossível. Ele estava vencendo. Ainda assim, nem mesmo o sacerdote-leitor-chefe conseguiria canalizar todo aquele poder por muito tempo. — Olhem para ele! — implorei. — Precisamos ajudá-lo. Amós não está possuído. Ele está controlando Sete. — Sete! Walt franziu o senho. — Sete, isso... isso é impossível. Sete não pode ser controlado. Carter levantou o gancho e o mangual. — É óbvio que pode, porque Amós está controlando Sete. Agora vamos à guerra ou não? — Avançamos, mas nossa hesitação tinha sido muito longa. Sarah Jacob havia notado nossa presença. Ela gritou para seus seguidores. — Agora! Sarah podia ser má, mas não era burra. O ataque contra Amós até então era apenas para distraí-lo e enfraquecê-lo. Ao comando dela, o verdadeiro ataque começou. Quai arremessou um raio no rosto de Amós no mesmo instante em que os outros magos sacaram cordas mágicas e as arremessaram no avatar de Sete. O guerreiro vermelho cambaleou quando as cordas se apertaram, todas ao mesmo tempo, amarrando suas pernas e seus braços. Sarah Jacob embainhou as facas e exibiu uma corda preta comprida. Navegando em sua nuvem de tempestade acima do avatar, ela laçou habilidosamente a cabeça dele e apertou o nó. Sete rugiu o ultrajado, mas o avatar começou a encolher. Antes que pudéssemos sequer nos aproximar, Amós estava ajoelhado no piso do Salão das Eras, cercado apenas por escudos vermelhos brilhantes, finíssimos. Ele agora estava bem preso por cordas mágicas. Sarah Jacob se encontrava em pé atrás de Amós, segurando a corda preta como se ele estivesse encoleirado. Ela pressionou uma de suas lâminas Netgeri contra o pescoço dele. — Parem! — ela nos ordenou. — Isso acaba agora! Meus amigos hesitaram. Os magos rebeldes se viraram e nos encararam atentamente. Isis falou dentro de minha cabeça. — Lamento, mas precisamos deixá-lo morrer. Ele hospeda Sete, nosso velho inimigo. — Ele é meu tio! — respondi. — Ele foi corrompido! — Isis disse. — Já se foi! — Não! — gritei. Nossa conexão vacilou. Não se pode compartilhar a mente de um deus e se desentender com ele. Para ser o olho, é necessário haver perfeita comunhão. Carter parecia enfrentar um problema semelhante com o Horus. Ele invocou o avatar do deus guerreiro, que se dissipou quase imediatamente e o derrubou no chão. — Vamos lá, Horus! — Carter resmungou. — Nós temos que ajudar! A risada de Sarah Jacob soava como metal raspando areia. — Viram? Ela puxou com mais força a corda no pescoço de Amós. — Esse é o resultado do caminho dos deuses. Confusão. Caos. Sete em pessoa no Salão das Eras. Nem mesmo vocês, tolos equivocados, podem negar que isso é errado. Amós levou as mãos ao pescoço. Ele grunhiu enfurecido, mas foi a voz de Sete que falou. — Tento fazer algo bom. E é assim que você me agradece. Devia ter me deixado matá-los, Amós! Dei um passo à frente, tomando cuidado para não fazer movimentos bruscos. — Jacob, você não entende. Amós está canalizando o poder de Sete, mas ele está no controle. Poderia ter matado você, mas não matou. Sete foi tenente de Rá. Devidamente controlado, ele é um aliado útil. Sete bufou. — Útil, sim. Sobre essa história de devidamente controlado, não sei. Soltem-me, magos patéticos, para que eu possa esmagá-los. Olhei para meu tio. — Sete, você não está ajudando. A expressão de Amós passou da fúria à preocupação. — Sete, ele diz com a voz normal. — Vá. Em frente, Apófice. Vá e me deixe aqui. — Não, respondi. — Você é o sacerdote-leitor-chefe. Lutaremos pela casa da vida. Não olhei para trás, mas tinha esperança de que meus amigos concordassem. Caso contrário, minha resistência final seria muito, muito breve. Jacob debochou. — Seu tio é um servo de Sete. Você e seu irmão estão sentenciados à morte. Os outros entreguem suas armas. — Como sua nova sacerdotisa leitora-chefe, eu lhes concedo anistia. E então enfrentaremos Apófice juntos. — Você está mancomunada com Apófice — gritei. O rosto de Jacob tornou-se completamente frio. — Traição — ela ergueu o cajado. — Hade. Levantei minha varinha, mas desta vez Isis não me ajudaria. Eu era apenas Sede e Kane, e minha defesa foi muito lenta. A explosão atravessou meus escudos finos e me arremessou para dentro de uma cortina de luz atrás de mim. Imagens da Era dos Deuses estalaram à minha volta. A fundação do mundo, a coroação de Osíris, a batalha entre Sete e Horus. Como se sessenta filmes tivessem sido baixados para dentro de minha cabeça, enquanto eu era eletrocutada. A luz se apagou e caí no chão, atordoada e exaurida. — Sede! Carter correu até mim, mas Quai o atingiu com um raio vermelho. Meu irmão caiu de joelhos. Não tive forças para gritar. Jás correu na direção dele. A pequena Shelby gritou. — Pare! Pare! Os outros iniciados pareciam aturdidos, incapazes de se mexer. — Desistam — Jacob disse. Percebi que ela falava com palavras de poder, do mesmo jeito que o fantasma Sete lhe fazia. Ela usava magia para imobilizar meus amigos. — Os Caines só lhes trouxeram problemas. É hora de acabar com isso. Ela afastou do pescoço de Amos sua lâmina Netgeri, rápida como a luz arremessou-a na minha direção. Enquanto a lâmina voava, minha mente pareceu acelerar. Naquela fração de segundo, entendi que Sarah Jacob não ia errar. Meu fim seria tão doloroso quanto o do pobre Leonide, que estava morrendo ensanguentado, sozinho, no túnel externo. Mas eu não podia fazer nada para me defender. Uma sombra passou diante de mim. Uma mão agarrou a lâmina no ar. O ferro meteórico ficou cinzento e esfarelou. Jacob arregalou os olhos. Ela imediatamente sacou a segunda faca. — Quem é você? Perguntou. — Walt Stone, sangue dos faraós. E Anubis, deus dos mortos. Ele se colocou na minha frente, me protegendo dos inimigos. Talvez eu estivesse enxergando tudo dobrado por ter batido a cabeça, mas vi os dois com a mesma clareza, ambos lindos, poderosos e muito furiosos. — Temos a mesma opinião, Walt disse. — Especialmente sobre este assunto. Ninguém toca em sede Kane. Ele estendeu a mão. O chão se abriu aos pés de Sarah Jacobi e almas de mortos brotaram como raízes. Mãos esqueléticas, rostos brilhantes, sombras compresas e bá alados com as garras expostas. Eles cercaram Sarah Jacobi, envolvendo-a em ataduras fantasmagóricas e a arrastaram aos berros para dentro do abismo. O chão se fechou acima dela sem deixar qualquer sinal de que um dia ela existira. O nó preto afrouxou no pescoço de Amós e a voz de Sete riu com satisfação. — Esse é meu garoto! — Calhe a boca, pai! Anubis disse. No Duarte, Anubis tinha a mesma aparência de sempre, com cabelos escuros despenteados e os lindos olhos castanhos. Mas eu nunca o vira tão furioso. Percebi que qualquer um que tentasse me ferir sofreria toda a sua ira, e Walt não tentaria contê-lo. — Jás ajudou Carter a se levantar. A camisa dele estava queimada, mas meu irmão parecia bem. Acho que ser atingido por um raio não tinha sido a pior coisa que acontecer a ele nos últimos tempos. — Magos! Carter conseguia apresentar-se altivo e confiante, dirigindo-se tanto a nossos iniciados quanto aos rebeldes. — Estamos perdendo tempo. Apófise está lá em cima, prestes a destruir o mundo. — Alguns deuses corajosos estão contendo ele pelo nosso bem, pelo bem do Egito e do mundo dos mortais. Mas eles não podem fazer isso sozinhos. Jacob e Ikiwai os enganaram. Libertem o sacerdote-leitor-chefe. Precisamos trabalhar juntos. Quai rosnou. Eletricidade vermelha brotou de seus dedos. — Nunca! Não nos corvamos para os deuses! Consegui ficar em pé. — Escutem, meu irmão! — Falei. — Vocês não confiam nos deuses? Eles já estão nos ajudando. Enquanto isso, Apófise quer que lutemos uns contra os outros. Por que acham que o ataque de vocês foi planejado para hoje de manhã, no mesmo momento em que Apófise se ergue? Quai e Jacob manipularam vocês. O inimigo está bem à sua frente. Então até os magos rebeldes se viraram para encarar Quai. As cordas restantes se soltaram de Amoz. Quai fez uma careta. — É tarde demais! A voz dele vibrava com poder. Suas vestes passaram do azul ao vermelho sangue. Seus olhos brilharam. As pupilas se estreitaram como as dos répteis. — Neste momento, meu mestre está destruindo os velhos deuses, demolindo as fundações de seu mundo. Ele engolirá o sol. Todos vocês morrerão. Amoz levantou-se. Areia vermelha rodopiou em torno dele, mas eu não tinha dúvida sobre quem estava no comando agora. A capa de pele de leopardo do sacerdote leitor-chefe reluzia em seus ombros. Ele estendeu o cajado e hieróglifos multicoloridos encheram o ar. — Casa da vida! Ele disse. — A guerra! Quai não desistiu facilmente. Imagino que seja isso que acontece quando a serpente do caos invade seus pensamentos e inunda você com fúria e magia ilimitadas. Quai lançou uma cadeia de raios vermelhos pelo salão, derrubando a maioria dos outros magos, inclusive seus próprios seguidores. Isis provavelmente me protegeu porque a eletricidade passou por mim sem provocar efeito. Amoz não pareceu se incomodar em seu tornado vermelho. Walt cambaleou, mas só por um instante. Até Carter, enfraquecido, conseguiu desviar o raio com seu gancho de faraó. Os outros não tiveram a mesma sorte. Jas caiu. E Julian. E Félix e sua tropa de pinguins. Todos os nossos iniciados e os rebeldes contra quem eles haviam lutado caíram inconscientes. E acabou-se nossa ofensiva em massa. Invoquei o poder de Isis. Comecei a lançar um feitiço de aprisionamento, mas Quai ainda tinha seus truques. Ele levantou as mãos e criou sua própria tempestade de areia. Dezenas de redemoinhos percorreram o salão, engrossando e virando criaturas de areia. Esfinges, crocodilos, lobos e leões. Eles atacaram em todas as direções, pulando até mesmo em nossos amigos indefesos. — Cede! — Amoz avisou. — Proteja-os! Logo mudei de feitiço. Apressadamente lancei escudos sobre nossos iniciados inconscientes. Amoz explodia monstro atrás de monstro, mas eles continuavam se reconstituindo. Carter invocou seu avatar. Ele atacou Quai, mas o mago vermelho o jogou para trás com um novo relâmpago. — Coitado de meu irmão! — bateu em uma coluna de pedra que caiu em cima dele. Torci para que o avatar absorvesse a maior parte do impacto. Walt lançou uma dúzia de criaturas mágicas ao mesmo tempo. Sua Esfinge, seus camelos, o Ibis e até Felipe da Macedônia. Eles investiram contra as criaturas de areia, tentando mantê-las longe dos magos caídos. Então Walt se virou para Quai. — Anubis! — Quai se bilou. — Você devia ter ficado em seu salão fúnebre, Deus menino. Não pode me vencer. Em resposta, Walt abriu as mãos. Em volta dele, o chão rachou e se abriu. Dois chacais enormes saltaram das fendas com presas à amostra. A forma de Walt tremulou. De repente, ele usava armadura egípcia de guerra e girava nas mãos um cajado Waz, como se fosse um ventilador letal. Quai rugiu. Ele lançou ondas de areia contra os chacais. Arremessou raios e palavras de poder em Walt, que as desviou com seu cajado, reduzindo os ataques de Quai a cinzas. Os chacais assediaram Quai pelos dois lados, enterrando os dentes nas pernas dele, enquanto Walt se aproximava e balançava o cajado como um taco de golfe. Ele atingiu Quai com tanta força que acho que o golpe ecoou pelo doate inteiro. O mago caiu. Suas criaturas de areia desapareceram. Walt ordenou que os chacais fossem embora. A moz baixou o cajado. Carter levantou-se dos escombros, parecendo meio tonto, porém ileso. Nós nos reunimos em torno do mago caído. Quai deveria estar morto. Um fio de sangue escorria de sua boca. Os olhos estavam vidrados. Mas enquanto eu examinava seu rosto, ele respirou de repente e soltou uma risada fraca. Idiotas, ele disse. Sai. Um hieróglifo vermelho sangue brilhou em seu peito. As vestes dele pegaram fogo. Ele se dissolveu em areia diante de nós e uma onda de frio, o poder do caos, varreu o salão das eras. Colunas tremeram. Pedaços de pedra caíram do teto. Uma chapa do tamanho de um fogão desabou na escada do tablado, quase esmagando o trono do faraó. Desabar, eu disse, percebendo o significado do hieróglifo. Até Ísis parecia aterrorizada com a invocação. Saei. É desabar. Amós xingou em egípcio antigo algo sobre jumentos pisotearem o fantasma de Kuai. Ele consumiu sua força vital para lançar essa maldição. O salão já está enfraquecido. Precisamos sair daqui antes que sejamos enterrados vivos. Olhei para os magos caídos à nossa volta. Alguns de nossos iniciados começavam a se mexer, mas seria impossível levar todos eles para um local seguro a tempo. — Temos que impedir isso — insisti. — Há quatro deuses presentes. Não podemos salvar o salão? Amós franziu o senho. — O poder de Sete não vai me ajudar agora. Ele só é capaz de destruir, não de restaurar. Outra coluna tombou. Ela se partiu no chão e quase atingiu um dos rebeldes inconscientes. Walt, que ficava muito bem naquela armadura, a propósito, balançou a cabeça. — Isso está além do alcance de Anubis. Sinto muito. O piso tremeu. Tínhamos apenas segundos de vida. Depois seríamos só mais um bando de egípcios sepultados. — Carter? Perguntei. Ele me olhou impotente. Ainda estava fraco e percebi que sua magia de guerra não seria muito útil naquela situação. Suspirei. — Então sobrou para mim, como sempre. Tudo bem. Vocês três protejam os outros da melhor maneira possível. Se isso não funcionar, saiam depressa. — Se o que não funcionar? Amós perguntou enquanto mais pedaços do teto caíam ao nosso redor. — Sede. O que você está planejando? — Só uma palavra, querido tio. — Levantei meu cajado e invoquei o poder de Isis. Ela entendeu imediatamente do que eu precisava. Juntas, tentamos encontrar calma no caos. Eu me concentrei nos momentos mais tranquilos e ordenados de minha vida. E não eram muitos. Lembrei-me de meu aniversário de seis anos em Los Angeles com Carter, meu pai e minha mãe. A última lembrança clara que eu tinha de todos nós juntos como uma família. Eu me imaginei ouvindo música em meu quarto, na casa do Brooklyn, enquanto o Kufu comia Cheerios em minha cômoda. Eu me imaginei sentada na varanda com meus amigos, tomando um café da manhã renovador, enquanto Felipe da Macedônia nadava na piscina. Lembrei-me das tardes de domingo na casa de meus avós. Muffin em meu colo, meu avô assistindo ao jogo de rugby na TV e os biscoitos horríveis com o chá fraco de minha avó na mesa. Eram bons tempos. O mais importante, encarei meu próprio caos. Aceitei minhas emoções confusas em relação a pertencer a Londres ou a Nova York, a ser uma maga ou uma estudante. Eu era a sede Kane, e se sobrevivesse àquele dia, eu seria perfeitamente capaz de equilibrar tudo isso. E sim, eu aceitava Walt e Anubis. Desisti da raiva e do desânimo. Imaginei os dois comigo, e se isso era estranho, bem, então se encaixava no restante de minha vida. Acolhi a ideia. Walt estava vivo. Anubis era de carne e osso. Acalmei-me em inquietação e abandonei as dúvidas. Mate, eu disse. Senti como se tivesse batido nas fundações da terra com um diapasão. A harmonia profunda ressoou de dentro para fora em todos os níveis do doate. O salão das eras se aquietou. Colunas se ergueram e se repararam. As rachaduras no teto e no chão se fecharam. Cortinas holográficas de luz voltaram a brilhar dos dois lados do salão, e hieróglifos encheram o ar outra vez. Caí nos braços de Walt. Minha visão era turva, mas percebi que ele sorria para mim. Anubis também. Eu conseguia ver os dois e percebi que não precisava escolher. — Sadi, você conseguiu? Ele disse. — Você é incrível. — Aham, murmurei. — Boa noite. Eles me dizem que apaguei só por alguns segundos, mas me pareceram séculos. Quando acordei, os outros magos estavam em pé. A moz sorriu para mim. — Aí está você, minha menina. Ele me ajudou a ficar de pé. Carter me abraçou com bastante entusiasmo, quase como se, enfim, me desse o devido reconhecimento. — Não acabou, Carter avisou. — Temos que ir à superfície. Está pronta? Assenti com a cabeça, embora nenhum de nós se sentisse muito bem. Havíamos usado energia demais na luta no Salão das Eras. Mesmo com a ajuda dos deuses, não estávamos em condições de enfrentar Apófis. Mas não tínhamos escolha. — Carter, a moz falou em um tom formal, indicando o trono vazio. — Você tem sangue dos faraós, olho de Horus. Carrega o gancho e o mangual. Entregues por Rá. O reinado é seu. — Você vai nos liderar, deuses imortais? Contra o inimigo? Carter ficou ereto. Vi a dúvida e o medo nele, mas talvez fosse só porque eu o conhecia. Eu havia falado seu nome secreto. Por fora, ele parecia confiante, forte, adulto, até majestoso. — Sim, eu disse isso. — Não fique convencido, não, querido irmão. Você ainda é um grande nerd. — Eu os liderarei, Carter respondeu. — Mas o trono vai ter que esperar. Neste momento, Rá precisa de nós. Temos que ir à superfície. Pode nos mostrar o caminho mais rápido? Amós assentiu. — E vocês? Os outros magos gritaram sua aprovação. Até os ex-rebeldes. — Não somos muitos, Walt comentou. — Quais são as ordens, Carter? — Primeiro, precisamos de reforços, ele disse. É hora de invocarmos os deuses para a guerra. PASTA DEZENOVE Dezenove. Bem-vindo ao Parque de Diversões do Mal. Carter. Cede e diz que eu parecia confiante? Boa. Na verdade, a oferta para ser o rei do universo, o comandante supremo de deuses e magos, ou seja lá o que for, me fazia tremer na base. Felizmente, isso aconteceu quando nos dirigíamos para a guerra, então não tive tempo para pensar muito ou surtar. — Vá em frente, disse Horus. Use minha coragem. Pela primeira vez na vida, eu, de bom grado, o deixei assumir a liderança. Caso contrário, quando chegássemos à superfície e eu finalmente visse como a situação estava ruim, eu teria corrido de volta para dentro, gritando como uma criança. Cede e diz que isso não é justo. Nossas crianças não estavam gritando. Elas estavam mais ansiosas que eu pela luta. Enfim, nosso pequeno grupo de magos emergiu de um túnel secreto no meio da pirâmide de Kéfren e olhou para o fim do mundo abaixo. Dizer que Apófis era imenso seria como dizer que entrou um pouco de água no Titanic. Desde nossa descida ao subterrâneo, a serpente crescera. Agora ela se estendia por quilômetros embaixo do deserto, envolvendo as pirâmides e passando sob a periferia do Cairo, levantando bairros inteiros como se fosse um tapete velho. Só a cabeça da serpente estava acima da superfície, mas era quase tão alta quanto as pirâmides. Era feita de raios e tempestade de areia, como Cede descreveu. E ao abrir o capuz de naja, ela exibia um hieróglifo incandescente que nenhum mago jamais poderia escrever. Esfete o sinal do caos. Os quatro deuses que combatiam Apófis pareciam minúsculos perto dele. Sobeck estava montado no dorso da serpente, dando várias mordidas com suas mandíbulas poderosas de crocodilo e batendo com seu cajado. Ele acertava os golpes, mas isso não parecia incomodar Apófis. Bês dançava de um lado para o outro de sunga, brandindo uma clava de madeira e gritando buuuu tão alto que a população do Cairo devia estar escondida embaixo da cama de tanto medo. Mas a serpente gigantesca do caos não parecia assustada. Nossa amiga Felina Bastet também não estava com muita sorte. Ela saltou na cabeça da serpente e a atacou violentamente com suas lâminas. Então pulou antes que Apófis pudesse derrubá-la. Mas a cobra parecia interessada em apenas um alvo. Em pé no deserto entre a Grande Pirâmide e a Esfinge, Zia estava cercada por uma intensa luz dourada. Era difícil olhar diretamente para ela, mas Zia arremessava bolas de fogo como um rojão. Todas explodiam no corpo da serpente e abalavam sua forma. A serpente retaliava, engolindo pedaços do deserto, mas parecia não conseguir encontrar Zia. A posição dela se deslocava como uma miragem, sempre a vários metros de distância dos ataques de Apófis. Ainda assim, ela não poderia fazer aquilo para sempre. Olhei dentro do Duat e vi a aura dos quatro deuses enfraquecendo e Apófis cada vez maior e mais forte. — O que vamos fazer? — Jas perguntou, nervosa. — Esperem meu sinal — respondi. — Que sinal? — Sede indagou. — Ainda não sei. Eu volto. Fechei os olhos e mandei meu bá para o céu. De repente, estava na sala do trono dos deuses. Colunas altíssimas de pedra se erguiam acima de mim. Braseiros de fogo mágico se estendiam ao longe, sua luz refletida no piso de mármore polido. No centro da sala, o barco solar de Rá repousava em sua doca seca no tablado. O trono de fogo estava vazio. Parecia que eu estava sozinho até gritar. — Venham a mim! — Horus e eu falamos em uníssono. — Compram seu juramento de lealdade! Rastros de fumaça luminosa penetraram na sala como se fossem cometas em câmera lenta. Luzes ganharam vida e rodopiavam por entre as colunas. À minha volta, os deuses se materializaram. Uma onda de escorpiões rastejou pelo chão e se fundiu para formar a deusa Serket, que me encarou desconfiada sob sua coroa em forma de escorpião. Babi, o deus babuíno, desceu da coluna mais próxima e exibiu as presas. Necbet, a deusa abutre, empoleirou-se na proa do barco solar. Shu, o deus do vento, entrou soprando como um demônio de poeira e então tomou sua aparência de piloto da Segunda Guerra Mundial, o corpo todo feito de poeira, folhas e pedaços de papel. Havia dezenas deles. O deus da lua, com o sul em seu traje prateado. Nute, a deusa do céu, com a pele azul escura cravejada de estrelas. Rappi, o hippie, com seu saiote verde de escamas de peixe e o sorriso maluco. E uma mulher de aparência severa, vestida com roupas de caça de estampa camuflada, segurando um arco, com o rosto pintado de graxa e duas ridículas folhas de palmeira brotando dos cabelos. Neite, imaginei. Eu esperava mais rostos amigáveis, mas sabia que Osíris não podia deixar o mundo inferior. Tote ainda estava preso dentro de sua pirâmide. E muitos outros deuses, provavelmente os mais inclinados a me ajudar, também estavam sofrendo ataques das forças do caos. Tínhamos que conseguir. Encarei os deuses reunidos e torci para que minhas pernas não estivessem tremendo muito. Eu ainda me sentia como Carter Kane, mas sabia que eles olhavam para mim e viam Horus, o Vingador. Brandi o gancho e o mangual. Estes são os símbolos do faraó, entregues a mim pelo próprio Rá. Ele me nomeou seu líder. Neste momento, Rá enfrenta Apophis. Devemos entrar na batalha. Sigam-me e compram seu dever. Serquete chiou. Só seguimos os fortes. Você é forte? Eu me movi rápido como um raio. Ataquei a deusa com o mangual, transformando-a em um amontoado flamejante de escorpiões assados. Alguns bichos vivos escaparam dos destroços, afastaram-se para uma distância segura e começaram a se reconstituir até a deusa ficar inteira de novo, escondida atrás de um braseiro de chamas azuis. Ao deusa Abutre Necbet grasnou. Ele é forte. Então venham, eu disse. Melba voltou à terra. Abri os olhos. Acima da pirâmide de Kéfren formaram-se nuvens de tempestade. Elas se abriram com um trovão e os deuses se lançaram à batalha. Alguns conduzindo bigas de guerra, alguns em aeronaves flutuantes, alguns nas costas de falcões gigantescos. O deus babuíno Babi aterrissou no topo da grande pirâmide. Ele bateu no peito e urrou. Olhei para a sede. Que tal esse sinal? Corremos pirâmide abaixo para nos unirmos à luta. Primeira dica sobre enfrentar uma serpente gigante do caos. Não. Mesmo com a ajuda de um pelotão de deuses e magos, você não tem muita chance de vencer essa batalha. Só me dei conta disso quando nos aproximamos e o mundo pareceu se fragmentar. Percebi que Apófis não estava apenas rastejando para dentro e para fora do deserto, enroscando-se em volta das pirâmides. Ele entrava e saía do doate, fragmentando a realidade em várias camadas. Tentar encontrá-lo era como correr por um parque de diversões cheio de espelhos, cada um levando para outro parque de diversões com mais espelhos. Nossos amigos começaram a se divertir. À nossa volta, deuses e magos ficaram separados, alguns mergulhando mais a fundo no doate que outros. Lutávamos contra um único inimigo, mas cada um de nós enfrentava apenas um fragmento do poder dele. Na base da pirâmide, um corpo de serpente cercou Walt. Ele tentou sair à força, atacando a serpente com luz cinzenta que transformava as escamas em cinzas. Mas a serpente simplesmente se regenerava e apertava Walt cada vez mais. Há algumas centenas de metros, Julian havia invocado um avatar pleno de oros, um guerreiro verde gigantesco com cabeça de falcão e um copeche em cada mão. Ele cortou a cauda da serpente, ou pelo menos uma versão dela, enquanto a cauda se agitava e tentava empalá-lo. Em um ponto mais profundo do doate, a deusa Serquete estava quase no mesmo lugar. Ela se transformava em um escorpião preto gigante e confrontava outra imagem da cauda da serpente, enfrentando-a com o ferrão em uma disputa bizarra de esgrima. Até a moz havia sido emboscado. Ele estava virado para o lado errado, ou foi o que me pareceu, e atacava o ar com seu cajado, gritando comandos para o nada. Eu esperava que estivéssemos enfraquecendo Apófis ao forçá-lo a enfrentar tantos de nós ao mesmo tempo, mas não vi qualquer sinal de redução do poder da serpente. — Ele está nos dividindo! — Sede gritou. Mesmo ao meu lado, parecia que ela falava do outro lado de um túnel de vento estrondoso. — Segure! — estendi o gancho do faraó. — Temos que ficar juntos! Ela pegou a outra extremidade do gancho e avançamos. Quanto mais nos aproximávamos da cabeça da serpente, mais difícil ficava para nos mexermos. Eu sentia como se estivéssemos atravessando camadas de cauda translúcida, cada uma mais densa e resistente que a anterior. Olhei em volta e percebi que a maioria dos nossos aliados havia recuado. Alguns eu nem conseguia ver por causa da distorção do caos. Diante de nós, uma luz intensa tremulava como se estivesse uns quinze metros abaixo da superfície da água. — Temos que alcançar Rá! — Falei. — Concentre-se nele! — O que eu estava pensando, na verdade, era preciso salvar Zia. Mas eu tinha bastante certeza de que Sede sabia disso sem que eu tivesse que admitir. Ouvi a voz de Zia invocando ondas de fogo contra o inimigo. Ela não devia estar muito longe. Talvez uns seis metros de distância no mundo dos mortais? No Duarte pareciam mil quilômetros. — Quase lá! — Falei. — É tarde demais, pequenos. A voz de Apófis vibrou em meus ouvidos. — Rá vai ser meu café da manhã hoje. Um anel de serpente do tamanho de um vagão de metrô bateu na areia a nossos pés e quase nos esmagou. As escamas vibravam com a energia do caos, me dando ânsia de vômito. Sem a proteção de oros, eu com certeza teria sido vaporizado só por estar tão próximo. Agitei meu mangual. Três linhas de fogo cortaram a pele da serpente, rasgando-a em fiapos de fumaça cinza e vermelha. — Tudo bem? Perguntei a Sede. Ela estava pálida, mas assentiu. Seguimos adiante. Alguns dos deuses mais poderosos ainda lutavam à nossa volta. Babi, o babuíno, cavalgava uma versão da cabeça da serpente, socando com seus punhos imensos o ponto entre os olhos dela, mas Apófis parecia apenas um pouco incomodado. A deusa caçadora Nate se escondeu atrás de um amontoado de blocos de pedra e disparava suas flechas em outra cabeça de serpente. Era bem fácil vê-la por causa das folhas de palmeira no cabelo, e ela gritava algo sobre uma conspiração de jujubas. Mais adiante, outra boca de cobra cravou as presas em Necbet, a deusa abutre, que gritou de dor e explodiu em um monte de penas pretas. — Estamos ficando sem deuses! Sede gritou. Finalmente chegamos ao meio da tempestade de caos. Paredes de fumaça vermelha e cinzenta giravam à nossa volta. Mas o centro era silencioso, como se estivéssemos no olho de um furacão. Acima de nós erguia-se a verdadeira cabeça da serpente, ou pelo menos a manifestação que concentrava a maior parte de seu poder. — Como eu sabia disso? A pele dela parecia mais sólida e escamas vermelhas e douradas reluziam. A boca era uma caverna cor-de-rosa com presas. Os olhos brilhavam e seu capuz de naja era tão largo que cobria um quarto do céu. Diante dele estava Rá, uma aparição reluzente e intensa demais para ser observada diretamente. Se eu olhasse de esguelha, porém, conseguia ver Zia no centro da luz. Ela agora usava as roupas de uma princesa egípcia, vestido de seda branco e dourado, colar de ouro e braceletes. Até seu cajado e sua varinha eram dourados. Sua imagem dançava em meio ao vapor quente, fazendo a serpente errar sua localização a cada ataque. Zia disparava chamas vermelhas para Apófis, cegando-o e queimando parte da pele dele. Mas o ferimento parecia se curar quase instantaneamente. Ele estava cada vez maior e mais forte. Zia não tinha a mesma sorte. Se eu me concentrasse, conseguia sentir sua força vital, seu K, cada vez mais fraco. O brilho luminoso no centro de seu peito ficava menor e mais concentrado, como uma labareda reduzida a uma chama-piloto. Enquanto isso, nossa amiga felina Bastet fazia o possível para distrair seu velho inimigo. Ela não parava de pular nas costas da serpente, miando furiosa e atacando com suas lâminas. Mas Apófis simplesmente a derrubava e a lançava de novo na tempestade. Cede olhou à nossa volta, alarmada. Cadê Bess? O deus-anão havia desaparecido. Eu começava a temer o pior quando uma vozinha rabugenta, perto do limite da tempestade, disse... Uma ajudinha, talvez. Eu não havia prestado muita atenção às ruínas ao nosso redor. As planícies de Gizé estavam cheias de grandes blocos de pedra, trincheiras e fundações de construções antigas, descobertas em escavações anteriores. Perto de nós, debaixo de uma pedra calcária do tamanho de um carro, a cabeça do deus-anão apareceu. Bess! Cede gritou enquanto corremos até ele. Você está bem? Ele nos encarou irritado. Eu pareço bem, garota. Eu tenho um pedaço de pedra de dez toneladas em cima do peito. O bafo de cobra ali me derrubou e jogou esta coisa em mim. A crueldade contra anões mais gritante da história. Você consegue movê-la? Perguntei. Ele me olhou com uma cara quase tão feia quanto a careta do Bu. Puxa, Carter. Não havia pensado nisso. Está tão confortável aqui embaixo. É claro que não consigo movê-la, seu idiota. Blocos de pedra não se assustam com facilidade. Dê uma ajudinha ao anão, sim? Para trás, eu disse à sede. Invoquei a força de Horus. Luz azul envolveu minha mão e dei um golpe de karatê na pedra. Ela se partiu ao meio, caindo dos lados do deus-anão. Teria sido mais impressionante se eu não tivesse ganido como um cachorrinho e segurado meus dedos. Aparentemente, eu precisava melhorar meu karatê, porque minha mão parecia estar sendo frita em óleo. Com certeza, eu havia quebrado alguns ossos. Tudo bem? Sede perguntou. Sim? Menti. Bess levantou-se. Ah, obrigado, garoto. Agora é hora de espancar uma cobra. Corremos para ajudar Zia, o que acabou não sendo uma boa ideia. Ela olhou para nós e só por um momento se distraiu. Carter! Graças aos deuses! Zia falou em um dueto. Uma parte era ela, a outra a voz imponente de Ra, o que era um pouco difícil de aguentar. Pode me chamar de retrógrado, mas ouvir minha namorada falar como um deus de cinco mil anos não estava em minha lista de dez características mais atraentes. Mesmo assim, fiquei tão feliz ao vê-la que quase nem me incomodei. Ela arremessou outra bola de fogo para dentro da garganta de Apófis. Chegaram bem na hora. Nosso amigo sinuoso está ficando mais forte. — Cuidado! — Zed gritou. Dessa vez, Apófis não ficou perturbado pelo fogo. Ele atacou imediatamente e não errou. Sua boca atacou como uma bola de demolição. Quando Apófis voltou a se levantar, Zia tinha desaparecido. Havia uma cratera na areia, bem onde ela estava, e uma saliência do tamanho de um corpo humano iluminava o interior da goela da cobra ao descer. Zed diz que fiquei meio maluco. Para falar a verdade, não me lembro. Só sei que depois eu estava com a voz rouca de tanto gritar e que me afastava cambaleando de Apófis, com minha magia quase exaurida, minha mão quebrada, latejando, o gancho e o mangual soltando uma fumaça vermelha e cinzenta. O sangue do caos. Três talhos no pescoço de Apófis não se fechavam. Fora isso, ele parecia bem. É difícil dizer se uma cobra tem alguma expressão, mas eu tinha bastante certeza de que ele estava convencido. Como previsto. Apófis falou em voz alta e a terra tremeu. Rachaduras se expandiram pelo deserto como se ele de repente tivesse se transformado em gelo fino. O céu ficou preto, iluminado apenas por estrelas e raios vermelhos. A temperatura começou a cair. Você não pode enganar o destino, Carter Kane. Eu engoli, rai. Agora o fim do mundo é iminente. Sede ajoelhou-se e soluçou. O desespero me invadiu. Era pior que o frio. Senti o poder de Horus fraquejar e voltei a ser apenas Carter Kane. À nossa volta, em diferentes níveis do Duat, deuses e magos pararam de lutar enquanto o terror se espalhava. Com agilidade felina, Bastet aterrissou a meu lado, respirando com dificuldade. Seus cabelos estavam tão eriçados que ela parecia um ouriço do mar coberto de areia. Sua malha de acrobata tinha sido rasgada. Havia um hematoma horrível do lado esquerdo de sua mandíbula. Suas lâminas fumegavam, corroídas pelo veneno da serpente. — Não — ela falou com firmeza. — Não, não, não. Qual é nosso plano? — Plano? Tentei achar sentido para a pergunta. Zia se fora. Havíamos fracassado. A antiga profecia se concretizara, e eu morreria sabendo que era um otário completo e absoluto. Olhei para a sede, mas ela parecia igualmente devastada. — Acorde, garoto. B se aproximou de mim e chutou meu joelho, que era a maior altura que ele alcançava. — Ai! — protestei. — Você é o líder agora. Ele rosnou. — Então é bom que tenha um plano. — Não voltei à vida para ser morto de novo. Apófis se bilou. O solo continuava se abrindo, abalando as fundações das pirâmides. O ar estava tão frio que minha respiração condensava. — Torde demais, pobrezinhos. Os olhos vermelhos da serpente me encararam. — O Maat está morrendo há séculos. Seu mundo era só uma mancha temporária no mar de caos. — Tudo o que vocês construíram não significou nada. Eu sou seu passado e seu futuro. Curve-se diante de mim agora, Carter Kane. E talvez eu poupe você e sua irmã. Vou gostar de ter sobreviventes para testemunhar em meu triunfo. — Isso não é melhor que morrer? — Meus membros pareciam pesados. Em algum lugar dentro de mim, eu era um menininho assustado que queria viver. Havia perdido meus pais. Fora chamado para lutar em uma guerra grande demais para mim. Por que eu deveria continuar se não havia esperança? E se eu pudesse salvar Sede? — Então olhei para a garganta da serpente. O brilho do Deus Sol engolido descia sem parar pela goela de Apófis. Zia dera a vida para nos proteger. — Não tema — ela dissera. — Vou impedir o avanço de Apófis até você chegar. A raiva clareou meus pensamentos. Apófis estava tentando me abalar da mesma maneira como havia corrompido Vlad Menchikov, Kuai, Sara Jacobi e até Sete, o próprio Deus do mal. Apófis era o mestre do desgaste, da razão e da ordem, da destruição de tudo que é bom e admirável. Ele era egoísta e queria que eu fosse também. Lembrei-me do obelisco branco se erguendo do mar de caos. Aquilo havia resistido por milhares de anos, apesar de tudo. Representava coragem e civilização. Fazer a escolha certa em vez da escolha fácil. Se eu fracassasse naquele dia, o obelisco finalmente ruiria. Tudo o que os humanos haviam construído desde as primeiras pirâmides do Egito teria sido em vão. — Sede — falei. — Você está com a sombra? Ela se levantou e sua expressão de choque transformou-se em fúria. — Achei que eu não sei. — Eu pensei que você nunca fosse pedir. Ela tirou a estatueta de granito da bolsa, agora preta como a noite, por causa da sombra de Apófis. A serpente recuou, sibilando. Pensei ter visto medo nos olhos dela. — Não seja idiota — Apófis rosnou. — Esse encantamento ridículo não vai funcionar. Não agora, com o meu triunfo. — Além disso, vocês estão fracos demais. Jamais sobreviveriam à tentativa. — Como todas as ameaças eficazes, essa tinha uma ponta de verdade. Minhas reservas mágicas estavam quase esgotadas. As de Sede certamente não estavam muito melhores. Mesmo se os deuses ajudassem, provavelmente seríamos consumidos, conjurando uma execração. — Pronto? — Sede me perguntou em um tom desafiador. — Experimentem — Apófis avisou. — E trarei a alma de vocês do caos muitas vezes, só para poder matá-los lentamente. — Farei o mesmo com seu pai e sua mãe. Vocês vão conhecer uma eternidade de sofrimento. Eu me senti como se tivesse engolido uma das bolas de fogo de Rá. Meus punhos se fecharam no gancho e no mangual, apesar de a mão latejar de dor. O poder de Horus me inundou de novo e, mais uma vez, estávamos de pleno acordo. Eu era seu olho. Eu era o Vingador. — Errado — falei a serpente. — Você nunca deveria ameaçar minha família. Nunca. Arremessei o gancho e o mangual. Eles arrebentaram o rosto de Apófis e produziram uma coluna de fogo como de uma explosão nuclear. A serpente uivou de dor envolta em chamas e fumaça, mas eu suspeitava que só ganhara alguns segundos para nós. — Sede — falei. — Está pronta? — Ela assentiu e me deu a estatueta. Juntos, nós a asseguramos e nos preparamos para o que talvez fosse o último feitiço da nossa vida. Não precisávamos consultar papiros. Havíamos passado meses treinando aquela execração. Nós dois sabíamos as palavras de Cor. A única dúvida era se a sombra faria diferença. Quando começássemos, não haveria volta. E qualquer que fosse o resultado, provavelmente seríamos consumidos. — Bess e Bastet — chamei. — Vocês conseguem manter Apófis longe de nós? Bastet sorriu e ergueu suas lâminas. — Proteger meus gatinhos? — Você nem precisava ter pedido. Ela olhou para Bess. — E caso a gente morra, sinto muito por todas as vezes em que brinquei com seus sentimentos. Você não merecia. Bess bufou. — Tudo bem. Finalmente criei juízo e encontrei a garota certa. Além do mais, você é uma gata. — Faz parte de sua natureza achar que é o centro do universo. Ela o encarou inexpressiva. — Mas eu sou o centro do universo. Bess riu. — Boa sorte, garotos. É hora de lançar o feio. — Morte! Apófis gritou, emergindo da coluna de fogo com os olhos incandescentes. Bastet e Bess, os dois melhores amigos e protetores que jamais tivéramos, atacaram a serpente. Sede e eu começamos o feitiço. Pasta 20 20. Eu pego uma cadeira. Carter. Como eu disse, não sou bom com encantamentos. Lançar um com eficiência exige concentração constante, pronúncia correta e sincronia perfeita. Caso contrário, você pode acabar destruindo a si mesmo e todo mundo em um raio de três metros, ou se transformar em algum tipo de marsupial. Tentar lançar um feitiço com outra pessoa? Isso é duas vezes mais difícil. Claro, Sede e eu havíamos estudado as palavras, mas não tivemos como, de fato, fazer a execração com antecedência. Com um feitiço assim, só há uma chance. Quando começamos, eu estava ciente de Bastet e Bess enfrentando a serpente e de nossos outros aliados lutando em diferentes níveis do doate. A temperatura continuava caindo. Fendas cresciam no chão. Raios vermelhos cortavam o céu como rachaduras em uma abóboda negra. Era difícil evitar que meus dentes batessem. Concentrei-me na estatueta de pedra de Apófis. Enquanto recitávamos, ela começou a fumegar. Tentei não pensar na última vez em que ouviu esse encantamento. Michel Desjardins morrera lançando-o e ele havia enfrentado apenas uma manifestação parcial da serpente, não Apófis, na plenitude de seu poder, depois de ter devorado Raios. — Concentre-se! — Horus me disse. — Hã! Para ele, era fácil falar. Com o barulho, o frio e as explosões à nossa volta, isso era quase impossível. Como tentar contar de cem a zero enquanto pessoas gritam números aleatórios em seus ouvidos. Bastet foi jogada por cima de nós e caiu em um bloco de pedra. Bess rugiu de raiva. Ele bateu a clava com tanta força no pescoço da cobra que os olhos de Apófis chacoalharam. Apófis abocanhou o Bess que agarrou uma presa e ficou pendurado nela desesperadamente quando a serpente levantou a cabeça e sacudiu-a, tentando se livrar do deus anão. Sede e eu continuamos recitando. A sombra da serpente fumegava à medida que a estatueta aquecia. Luz dourada e azul girava à nossa volta enquanto Isis e Horus faziam o possível para nos proteger. Meus olhos arderam com o suor. Apesar do ar gelado, comecei a me sentir febril. Quando chegamos à parte mais importante do feitiço, a nomeação do inimigo, finalmente comecei a sentir a verdadeira natureza da sombra da serpente. É engraçado como isso acontece. Às vezes você não entende algo de fato até destruí-lo. O Schulte era mais que uma simples cópia ou reflexo, mais que um backup da alma. A sombra representava o legado de uma pessoa, o impacto dela no mundo. Algumas quase não projetavam qualquer sombra. Outras lançavam sombras longas e profundas que persistiam durante séculos. Pensei no que o fantasma Sétine dissera. Como ele e eu havíamos crescido à sombra de um pai famoso. Então entendi que aquilo não tinha sido apenas falar por falar. Meu pai projetar uma sombra poderosa que ainda afetava a mim e ao mundo inteiro. Se alguém não projetasse qualquer sombra, eu não poderia estar vivo. Sua existência tornava-se insignificante. Execrar Apófis ao destruir sua sombra cortaria completamente sua conexão com o mundo mortal. Ele nunca mais seria capaz de se erguer de novo. Finalmente entendi por que ele se empenhara tanto em queimar os papiros de Sétine e por que temia esse feitiço. Chegamos às últimas linhas. Apófis se livrou de Bês que voou até a lateral da grande pirâmide. A serpente se voltou para nós enquanto dizíamos as palavras finais. — Nós o exilamos para além do vácuo. Você não é mais. — Não! Apófis urrou. A estatueta se incendiou, dissolvendo-se em nossas mãos. A sombra desapareceu em uma nuvem de vapor e uma onda explosiva de escuridão nos derrubou. O legado da serpente na terra desmoronou. As guerras, os assassinatos, a confusão e a anarquia que Apófis causara desde a antiguidade e, enfim, perderam força, deixando de projetar sombras em nosso futuro. Almas de mortos foram expelidas na explosão. Milhares de fantasmas que haviam sido aprisionados e esmagados na sombra do caos. Uma voz sussurrou em minha mente Garte e Solucei, aliviado. Não consegui vê-la, mas soube que nossa mãe estava livre. Seu espírito voltava a seu lugar no Duarte. — Mortais ingênuos! Apófis se retorceu e começou a encolher. — Vocês não apenas me mataram. Vocês exilaram os deuses. O Duarte desmoronou, camada sobre camada, até que as planícies de Gizé fossem realidade de novo. Nossos amigos magos estavam aturdidos à nossa volta. Os deuses, porém, haviam sumido. A serpente se bilou, suas escamas desaparecendo em fragmentos fumegantes. — Maate e caos estão ligados, seus idiotas. Não podem me afastar sem afastar os deuses. Quanto a Rá, ele vai morrer dentro de mim, digerido lentamente. Apófis foi cortado literalmente quando sua cabeça explodiu. Sim, foi tão nojento quanto parece. Pedaços flamejantes de réptil voaram para todo lado. Uma bola de fogo emergiu da goela da serpente. O corpo de Apófis se desfez em areia e gosma fumegante, e Zia Rachid saiu andando do meio dos destroços. Seu vestido estava em frangalhos. O cajado dourado havia rachado como o osso de galinha, mas ela estava viva. Corria em sua direção. Ela cambaleou e caiu em cima de mim, completamente exausta. Então outra pessoa se levantou das ruínas fumegantes de Apófis. Rá tremulava como uma miragem, erguendo-se acima de nós como um velho musculoso de pele dourada, com um manto real e a coroa do faraó. Ele deu um passo à frente e a luz do dia voltou ao céu. A temperatura subiu, as rachaduras no chão se fecharam. O Deus-Sol sorriu para mim. — Bom trabalho, Carter e Sede. Agora preciso me retirar como os outros deuses, mas devo minha vida a vocês. — Retirar? Minha voz parecia diferente, mais grave, rouca. No entanto, também não era a voz de Horus. O Deus da Guerra parecia ter desaparecido de minha cabeça. — Quer dizer, para sempre? Rá deu uma risada. — Quando se é tão velho quanto eu, aprende-se a tomar cuidado com a expressão para sempre. Pensei que estivesse me afastando para sempre, na primeira vez que abdiquei. Por um tempo, pelo menos, devo recuar para o céu. Meu velho inimigo Apófis não estava errado. Não. Quando o caos é banido, os deuses da Ordem, do Maat, também devem se distanciar. Esse é o equilíbrio do universo. — Então, o senhor deveria levar isto aqui. Mais uma vez ofereci a ele o gancho e o mangual. Rá balançou a cabeça. — Guarde-os para mim. — Você é o faraó de direito. E cuide de mim, a favorita. Ele gesticulou para Zia. — Ela vai se recuperar, mas precisará de apoio. Uma luz forte brilhou em torno do Deus Sol. Quando ela se apagou, Rá havia sumido. Mais de vinte magos exaustos se encontravam em torno de uma marca fumegante em forma de serpente, no deserto, enquanto o Sol se erguia acima das pirâmides de Gizé. Cede e pôs a mão em meu braço. — Querido irmão? — Sim. Essa foi por pouco, hein? Ao menos por uma vez não tive que discutir com minha irmã. O restante do dia foi confuso. Lembro-me de ter levado Zia às salas de cura do primeiro nome. Minha mão quebrada demorou só alguns minutos para ser reparada, mas fiquei com Zia até Jasmine dizer que eu precisava sair. Ela e os outros curadores tinham que cuidar de dezenas de magos feridos, incluindo o garoto russo Leonid, que por incrível que parecesse, se recuperaria. E embora Jasmine achasse muito fofo, eu estava atrapalhando. Perambulei pela caverna principal e me surpreendia ao encontrá-la cheia de gente. Os portais espalhados pelo mundo tinham voltado a funcionar. Magos não paravam de chegar para ajudar na limpeza e declarar seu apoio ao sacerdote-leitor-chefe. Todo mundo gosta de aparecer na festa depois que o trabalho pesado já acabou. Tentei não me ressentir por isso. Eu sabia que muitos dos outros numos haviam enfrentado suas próprias batalhas. Apófis fizeram o possível para nos dividir e conquistar. Mesmo assim, não pude evitar um amargor. Muitas pessoas olhavam admiradas para o gancho e o mangual de rá que ainda pendiam de meu cinto. Algumas me parabenizavam e chamavam de herói. Continuei andando. Quando passei pela barraca do vendedor de cajados, alguém chamou. Pssiu! Olhei para o beco mais próximo. O fantasma Sétine estava recostado na parede. Fiquei tão assustado que achei que fosse alucinação. Ele não podia estar ali, ainda usando aqueles jeans, paletó e joias horríveis, com o topete de Elvis perfeitamente penteado e o livro de Tote enfiado embaixo do braço. — Bom trabalho, parceiro! — ele disse. — Não foi o que eu teria feito, mas nada mal. Finalmente reagi. — Tass! — Sétine apenas riu. — É, não vamos mais brincar disso. Mas não se preocupe, parceiro. Eu vejo você por aí. Ele desapareceu em uma nuvem de fumaça. Não sei bem quanto tempo fiquei ali até Sede me encontrar. — Tudo bem? — ela perguntou. Contei o que eu havia visto. Ela fez uma careta, mas não pareceu muito surpresa. — Acho que vamos ter que lidar com aquele idiota mais cedo ou mais tarde. Mas por enquanto é melhor você me acompanhar. A moz convocou uma assembleia geral no Salão das Eras. Ela passou o braço pelo meu. — E tente sorrir, querido irmão. Sei que é difícil, mas agora você é um exemplo, por mais que eu ache isso... Ai, horrível. — Fiz o possível, mas era difícil parar de pensar em Sétine. Passamos por vários amigos que ajudavam na restauração. Alyssa e uma tropa de elementalistas da terra reforçavam paredes e tetos, tentando garantir que as cavernas não desabariam em nós. Julian estava sentado nos degraus da casa de vidência conversando com algumas garotas do Nomo Escandinavo. — É, sabem, ele dizia. A Pops me viu chegando com o meu avatar grande de guerra e então soube que já era. Sétine revirou os olhos e me puxou adiante. A pequena Shelby e os outros mirins correram até nós, sorridentes e sem fôlego. Eles haviam pegado alguns amuletos de uma barraca não vigiada, então pareciam ter acabado de voltar de um carnaval egípcio. — Matei uma cobra, Shelby nos contou. — Uma cobra grande. — É mesmo? — perguntei. — Você sozinha? — Sim, Shelby garantiu. — Matar, matar, matar! Ela bateu os pés no chão e fagulhas se soltaram dos sapatos. Depois ela saiu correndo atrás de seus amiguinhos. — Aquela menina tem futuro — Sétine comentou. — Parece comigo quando eu era mais nova. Estremeci. Que imagem perturbadora. Gongos começaram a soar pelos túneis, convocando todo mundo para comparecer ao Salão das Eras. Quando chegamos lá, o lugar estava completamente lotado de magos. Alguns em túnicas, outros em trajes modernos, outros de pijama, como se tivessem se teleportado direto da cama. Do outro lado do tapete, cortinas holográficas de luz tremulavam entre as colunas, exatamente como antes. Félix correu até nós todo sorridente, seguido por um rebanho de pinguins. — Rebanho? Nada? Bando? — Ah, tanto faz. — Vejam! — ele anunciou feliz. — Aprendi isso durante a batalha. Ele falou uma palavra de comando. A princípio, pensei que fosse shish kebab, mas depois ele explicou que era si-kebebe, fazer frio. Hieróglifos brancos como gelo apareceram no chão. O frio se espalhou até uma faixa de seis metros de largura ficar coberta de gelo espesso. Os pinguins o atravessaram, batendo as asas. Um mago sem sorte deu um passo para trás e escorregou tão feio que seu cajado saiu voando. Félix socou o ar. — Eba! Reencontrei meu caminho. Eu tenho que seguir o deus do gelo. Cocei a cabeça. — Existe um deus do gelo? O Egito é um deserto. Quem é o deus do gelo? — Não faço ideia. — Félix abriu um sorriso enorme, escorregou pelo gelo e foi embora, correndo com seus pinguins. Atravessamos o salão. Magos trocavam relatos, conversavam e reencontravam velhos amigos. E hieróglifos flutuavam com mais luz e intensidade do que nunca, como uma sopa de letrinhas multicoloridas. Finalmente, a multidão reparou em sede e em mim. Um murmúrio percorreu o ambiente. Todos os olhos se voltaram para nós. Os magos se afastaram, abrindo caminho até o trono. A maioria sorria enquanto passávamos. Alguns murmuravam agradecimentos e felicitações. Até os ex-rebeldes pareciam sinceramente satisfeitos por nos ver. Mas notei alguns olhares furiosos. Não fazia diferença que tivéssemos derrotado Apófis. Alguns magos sempre duvidariam de nós. Alguns nunca deixariam de nos odiar. A família Kane ainda precisava tomar cuidado. Sede observou ansiosa a multidão. Percebi que ela procurava Walt. Eu havia permanecido tão dedicado a Zia que não pensara no tamanho da preocupação de Sede. Walt desaparecera depois da batalha com os outros deuses. Mas parecia que ele não estava ali agora. Tenho certeza de que ele está bem. Eu disse. Shhh! Sede sorriu para mim, mas seu olhar dizia Se me fizer passar vergonha na frente de toda essa gente, estrangulo você. Amoz esperava por nós nos degraus do trono. Ele agora usava um terno carmesim que combinava surpreendentemente bem com sua capa de pele de leopardo. Seus cabelos estavam trançados e cravejados de granates e as lentes dos óculos eram vermelhas. A cor do caos? Tive a sensação de que ele estava destacando sua ligação com o Sete, da qual todos os outros magos certamente já haviam ouvido falar. Pela primeira vez na história, nosso sacerdote leitor-chefe tinha linha direta com o Deus do mal, da força e do caos. Isso podia fazer com que as pessoas confiassem menos nele, mas os magos eram como os deuses. Respeitavam a força. Eu duvidava que Amoz teria mais problemas para impor sua autoridade. Ele sorriu enquanto nos aproximávamos. Carter e Sede, em nome da Casa da Vida, eu lhes agradeço. Vocês restauraram o Maat. Apófis foi execrado e Rá, mais uma vez, subiu aos céus. Mas desta vez em triunfo. Bom trabalho. O salão explodiu em aplausos e vivas. Dezenas de magos ergueram seus cajados e lançaram pequenos fogos de artifício. Amoz nos abraçou. Depois deu um passo para o lado e me indicou o trono. Torci para que Horus me dissesse algumas palavras de incentivo, mas não senti nem sinal de sua presença. Tentei controlar minha respiração. Aquela cadeira havia ficado vazia por milhares de anos. Como eu podia ter certeza de que ela sustentaria meu peso? Se o trono dos faraós se quebrasse sob o meu traseiro real, isso seria um grande presságio. Sede me cutucou. Ande logo. Não seja idiota. Subi os degraus e me acomodei no trono. A cadeira velha rangeu, mas me sustentou. Olhei para a multidão de magos. Horus não estava comigo, mas de alguma forma estava tudo bem. Olhei para as cortinas cintilantes de luz. A nova era brilhando roxa. E tive a sensação de que seria uma era boa, afinal. Meus músculos começaram a relaxar. Eu sentia como se tivesse saído da sombra do deus da guerra, tal como eu havia saído da sombra de meu pai. Encontrei as palavras. — Aceito o trono. — Ergui o gancho e o mangual. — Rá me deu autoridade para liderar deuses e magos em tempos de crise. E farei o meu melhor. Apófis foi banido, mas o mar de caos sempre estará lá. Eu o vi com meus próprios olhos. Suas forças sempre tentarão corroer o maate. — Não podemos acreditar que nossos inimigos desapareceram. A multidão se agitou, inquieta. — Mas por enquanto, por enquanto — acrescentei. — Estamos em paz. Podemos reconstruir e expandir a casa da vida. Se a guerra voltar, estarei aqui como o olho de Horus e como o faraó. Mas como Carter Kane. Levantei-me e deixei o gancho e o mangual no trono. Desci do tablado. — Como Carter Kane, eu sou um garoto que precisa recuperar muitas coisas. Eu tenho que comandar meu próprio nome na casa do Brooklyn. E preciso me formar na escola. Então, vou deixar as operações do dia a dia no lugar certo. Nas mãos do sacerdote-leitor-chefe, a Moss Kane, secretário do faraó. A Moss curvou-se para mim, o que me pareceu um pouco estranho. A multidão aplaudiu frenética. Eu não tinha certeza se eles me aprovavam ou se estavam apenas aliviados, porque não receberiam ordens diárias de um garoto no trono. Qualquer que fosse o motivo, por mim, estava tudo bem. A Moss nos abraçou de novo. — Estou orgulhoso de vocês dois — ele falou. — Vamos conversar em breve, mas agora venham. Ele apontou para a lateral do tablado, onde uma porta de escuridão se abrira no ar. — Seus pais gostariam de vê-los. Sede me olhou nervosa. — Oh-oh. Assenti. — Estranho como, de repente, passei de faraó do universo a garoto preocupado com a possibilidade de ficar de castigo. Por mais que quisesse ver meus pais, eu havia quebrado uma promessa importante com meu pai, ao perder um prisioneiro perigoso. O salão do julgamento se transformar em salão de festa. Amit, o devorador, corria em torno da balança da justiça, latindo animado com um chapéu de aniversário em sua cabeça de crocodilo. Os demônios guilhotina estavam apoiados em suas alabardas, segurando taças que pareciam ser de champanhe. Eu não sabia como eles conseguiam beber com aquela cabeça de guilhotina, mas não queria descobrir. Até o deus azul do julgamento, perturbador, parecia estar de bom humor. Sua peruca de cleópatra estava de lado na cabeça. O longo papiro se desenrolou até o meio do salão, mas ele ria e conversava com os outros deuses do julgamento, resgatados da casa do descanso. Abraça-fogo e pé-quente não paravam de derrubar fagulhas no papiro, mas ou o perturbador não percebeu ou não se importou. No fundo do salão, meu pai ocupava seu trono de mãos dadas com nossa mãe fantasmagórica. À esquerda do tablado, espíritos do mundo inferior formavam uma banda de jazz. Tive certeza de que reconheci Miles Davis, John Coltrane e mais alguns favoritos de meu pai. Ser o deus do mundo inferior tem suas vantagens. Nosso pai nos chamou. Ele não parecia zangado, o que era um bom sinal. Atravessamos a multidão de demônios e deuses do julgamento, felizes. Amity latiu para a sede e ronronou quando ela afagou-lhe embaixo do queixo. — Crianças. Nosso pai abriu os braços. Era estranho ser chamado de criança. Eu não me sentia mais uma criança. Crianças não eram convocadas para lutar contra as serpentes do caos. Não lideravam exércitos para impedir o fim do mundo. Sede e eu abraçamos nosso pai. Não pude abraçar nossa mãe, é claro, já que ela era um fantasma, mas estava feliz de ver que ela estava segura. Com exceção da aura brilhante que a cercava, ela estava exatamente como quando era viva, vestindo jeans e uma camiseta de Anki, com os cabelos louros presos para trás com uma bandana. Se eu não olhasse atentamente para ela, quase poderia confundi-la com Sede. — Mãe, você sobreviveu? — falei. — Como? — Graças a vocês dois. — Os olhos de minha mãe cintilaram. — Eu me segurei o máximo possível, mas a sombra era poderosa demais. Fui consumida com muitos outros espíritos. Se vocês não tivessem destruído o Xeote e nos libertado, eu teria sido... Bem, isso agora não tem importância. Vocês fizeram o impossível. Estamos muito orgulhosos. — Sim, sim. Nosso pai concordou, apertando meu ombro. — Tudo pelo que trabalhamos, tudo o que desejamos, vocês realizaram. Superaram minhas maiores expectativas. Hesitei. Seria possível que ele não soubesse de Sétine? — Pai, comecei. — Não nos saímos bem em tudo. Perdemos seu prisioneiro. Ainda não entendo como ele escapou. Ele estava amarrado e... Ele levantou a mão para me interromper. Eu já soube. Já soube. Talvez a gente nunca descubra como exatamente Sétine escapou. Mas vocês não podem se culpar. — Não? — Sede perguntou. — Sétine tem conseguido escapar a Eras, nosso pai respondeu. Ele enganou magos, deuses, mortais e demônios. Quando deixei que vocês o levassem, suspeitei que ele daria um jeito de escapar. Eu só esperava que vocês conseguissem controlá-lo o tempo bastante para que ele os ajudasse. — É, e vocês conseguiram. — Ele nos levou até a sombra, reconheci. Mas também roubou o livro de Tote. Sede mordeu o lábio. — Material perigoso, aquele livro. Sétine não pode ser capaz de lançar todos os feitiços pessoalmente por ser um fantasma. Mas ainda pode causar muita confusão. — Ah, nós o encontraremos de novo. Nosso pai garantiu. Mas agora... — Ah, agora vamos comemorar a vitória de vocês. Nossa mãe estendeu a mão transparente e alisou os cabelos de Sede. — Podemos conversar um pouco, querida. Gostaria de discutir um assunto com você. Eu não sabia qual era o assunto, mas Sede seguiu nossa mãe na direção da banda de jazz. Eu não havia notado antes, mas dois dos músicos fantasmagóricos eram bem familiares e pareciam fora de lugar. Um homem ruivo, grande, usando roupas de cowboy, tocava guitarra sorrindo e batendo as botas enquanto alternava solos com Miles Davis. Ao lado dele, uma loura bonita tocava violino inclinando-se de tempos em tempos para beijar a testa do homem ruivo. D.D. Grissom e sua esposa, Anne, do Museu de Dallas, finalmente haviam encontrado uma festa que não precisava acabar. Eu nunca ouvi uma steel guitarra e um violino em uma banda de jazz, mas de alguma forma eles conseguiam fazer aquilo dar certo. Suponho que a Moss tinha razão. Tanto música quanto magia precisavam de um pouco de caos dentro da ordem. Enquanto Sede e nossa mãe conversavam, minha irmã arregalou os olhos. Sua expressão ficou séria. Depois, Sede sorriu a canhada e corou, o que era muito estranho em se tratando dela. Carter, meu pai disse, você fez bem no Salão das Eras. Será um bom líder? Um líder sábio? Eu não tinha certeza de como ele sabia de meu discurso, mas um nó se formou em minha garganta. Meu pai não faz elogios à toa. Agora que eu estava com ele de novo, lembrei-me de como minha vida era mais fácil antes, nas viagens com ele. Nosso pai sempre sabia o que fazer. Eu sempre podia contar com sua presença tranquilizadora. Até aquela véspera de Natal em Londres, quando ele desaparecera, eu nunca havia percebido o quanto dependia dele. Sei que tem sido difícil, nosso pai continuou. Mas você vai conduzir a família Kane para o futuro. Você, de fato, saiu de minha sombra. Não completamente, respondi. Eu não gostaria disso. Como pai, você é bem... Sombrio. Ele riu. Estarei aqui se você precisar. Nunca duvide disso, tá ok? Mas, como Rá avisou, os deuses terão mais dificuldade para fazer contato com o mundo mortal, agora que Apophis foi execrado. Se o caos se retira, uma arte deve fazer o mesmo. De qualquer maneira, acho que você não vai precisar de muita ajuda. Saiu-se bem contando com sua própria força. Agora é você quem projeta a sombra longa. A casa da vida se lembrará de você por muitas eras. Ele me abraçou mais uma vez e foi fácil esquecer que meu pai era o deus da morte. Ele parecia ser só meu pai. Afetuoso, vivo e forte. Sede voltou, parecendo um pouco abalada. O que foi? Perguntei. Ela deu uma risadinha sem motivo aparente e depois ficou séria de novo. Nada. Nossa mãe pairava ao lado dela. Agora vão embora vocês dois. A casa do Brooklyn está esperando. Outra porta de escuridão se abriu ao lado do trono. Sede e eu passamos por ela. Pela primeira vez não me preocupei com o que nos esperava do outro lado. Eu sabia que estávamos indo para casa. A vida voltou ao normal com rapidez surpreendente. Vou deixar Sede e falar sobre os eventos na casa do Brooklyn e seu próprio drama. Eu vou pular para a parte interessante. Ai! Eu pensei que tínhamos um acordo. Sem beliscão. Duas semanas depois da batalha contra a Poffice, Zee e eu estávamos sentados na praça de alimentação de um shopping em Bloomington, Minnesota. Por que lá? Diziam que aquele era o maior shopping dos Estados Unidos e pensei que devíamos começar com algo grande. Foi uma viagem tranquila pelo Duarte. Freak adorou ficar sentado no telhado e comer perus congelados enquanto Zee e eu passeávamos pelo shopping. Isso mesmo, Sede. Para nosso primeiro encontro de verdade, eu fui buscar Zee com um barco puxado por um grifo maluco. E daí? Como se seus encontros não fossem esquisitos. Enfim, quando chegamos à praça de alimentação, Zee ficou boca e aberta. Deuses do Egito? As opções de restaurantes eram bastante arrasadoras. Como não conseguimos decidir, pegamos um pouco de tudo. Comida chinesa, mexicana, os nachos, pizza e sorvete. Os quatro grupos alimentares básicos. Ficamos em uma mesa que dava vista para o parque de diversões no centro do shopping. Havia muitos outros garotos na praça de alimentação. Vários nos olhavam. Bem, não para mim. Eles basicamente olhavam para Zee e, com certeza, se perguntavam o que uma garota como ela fazia com um cara como eu. Zee havia se recuperado muito bem da batalha. Usava sandálias pretas e vestidos simples de linho bege, sem manga, nenhuma maquiagem, nenhuma joia, exceto pelo colar de escaravelho dourado. Parecia muito mais glamourosa e madura que as outras garotas ali. Seus cabelos pretos longos estavam presos em um rabo de cavalo com uma mecha solta presa atrás da orelha direita. Ela sempre tivera olhos luminosos, cor de âmbar e pele morena, cor de café com leite. Mas, desde que hospedara, razia parecia ainda mais radiante. Senti seu calor do outro lado da mesa. Ela sorriu para mim por cima de sua tigela de comida chinesa. — Então é isso que o típico adolescente americano faz? — Bem, é... mais ou menos — respondi. — Mas acho que jamais conseguiremos ser típicos. — Espero que não. Eu tinha dificuldade para pensar com clareza quando olhava para Zee. Se ela tivesse me pedido para pular por cima da grade, eu provavelmente teria obedecido. Ela enrolou o macarrão no garfo. — Carter, não conversamos muito sobre... Você sabe... sobre eu ser o olho de Rá. Imagino que tenha sido estranho para você. — Viu? Uma conversa típica de adolescentes no shopping. — Ei, ei, eu entendo — falei. — Não foi estranho. Ela ergueu uma sobrancelha. — Ah, tudo bem. Foi estranho, sim — admiti. — Mas Rá precisava de sua ajuda. — Você foi incrível. Você já... conversou com ele desde... Zee balançou a cabeça. — Ele se retirou do mundo, como disse que faria. Duvido que voltarei a ser o olho de Rá, a menos que enfrentemos outro dia do juízo final. — Quer dizer, então, com nossa sorte, que vai demorar mais algumas semanas. — Zee riu. Eu adorava aquela risada. Adorava aquela mexinha atrás da orelha dela. — Sede diz que estou sendo ridículo. Como se ela tivesse moral para falar algo. — Conversei com seu tio Amós — Zee falou. — Ele agora tem muita ajuda no primeiro nome. Achou que passar algum tempo fora seria bom para mim. Tentar viver uma vida mais... típica. — Meu coração tropeçou e acertou minhas costelas em cheio. — Quer dizer, tipo, sair do Egito? Ela assentiu. — Sua irmã sugeriu que eu ficasse na casa do Brooklyn, frequentasse um colégio americano. Ela diz... — Como foi que ela falou? — Os americanos são estranhos, mas acabam conquistando você. — Zee contornou a mesa e segurou minha mão. Senti os olhares invejosos de uns vinte garotos nas outras mesas da praça de alimentação. — Você se incomodaria se eu fosse para a casa do Brooklyn? — Posso ajudar com as aulas para os iniciados. Mas se você ficar pouco à vontade... — Não! — Falei muito alto. — Quer dizer... — Não, não. Eu não me incomodo. — Sim, eu gostaria. — Muito. Bastante. — Ótimo. Zee sorriu. A temperatura na praça de alimentação subiu uns cinco graus. — Então isso é um sim? — Sim. Quer dizer, a menos que você não se sinta à vontade. Eu não quero causar constrangimentos, nem cárter. Zee falou com delicadeza. — Cale a boca. Ela se inclinou e me beijou. Obedeci à ordem sem necessidade de magia. Calei a boca. Pasta 21 21. Os deuses estão em ordem. Meus sentimentos, não. Cede. Ah, minhas quatro palavras favoritas. Cárter, cale a boca. Zee realmente mudou muito desde que nos conhecemos. Acho que há esperança para ela, apesar de gostar de meu irmão. De qualquer forma, cárter teve a sabedoria de deixar para mim o final da história. Depois da batalha com Apófise, eu me senti horrível em muitos aspectos. Fisicamente, estava acabada. Magicamente, havia usado até a última gota de energia. Tinha medo de talvez sofrer sequelas permanentes, porque senti uma queimação atrás do externo, que podia ser minha reserva esgotada de magia ou uma azia muito forte. Emocionalmente, não estava muito melhor. Eu havia visto Cárter acolher Zee quando ela emergiu da gosma fumegante da serpente, o que era ótimo, mas isso só me lembrara de meu próprio dilema. Onde estava Walt? Eu decidiria chamá-lo assim, ou ficaria maluca tentando entender sua identidade. Ele estivera por perto logo depois da batalha. Agora havia desaparecido. Será que ele partiu com os outros deuses? Eu já estava preocupada com Bess e Bastet. Era estranho eles desaparecerem sem se despedir. E não gostei muito do que Rá falara sobre os deuses deixarem a terra por um tempo. — Não podem me afastar sem afastar os deuses, Apófis avisara. A serpente podia ter mencionado isso antes que o execrássemos. Eu havia acabado de aceitar toda aquela história de Walt a noobis, ou praticamente, pelo menos, e agora Walt havia desaparecido. Se ele fosse declarado inacessível outra vez, eu ia me enfiar em um sarcófago e nunca mais sairia de lá. Enquanto Carter estava com Zia na enfermaria, vaguei pelos corredores do primeiro nomo, mas não vi sinal de Walt. Tentei contatá-lo pelo amuleto Shen. Nenhuma resposta. Tentei até pedir um conselho para Isis, mas a deusa havia silenciado. Eu não estava gostando daquilo. Então, sim, eu estava bem distraída no Salão das Eras durante o discursinho de aceitação de Carter. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoinhas por me fazerem faraó, etc, etc. Foi bem legal visitar o mundo inferior e reencontrar meus pais. Pelo menos eles não eram inacessíveis. Mas fiquei muito desapontada por não ver Walt lá. Mesmo que ele não pudesse ir para o mundo mortal, ele não devia estar no Salão do Julgamento assumindo as funções de Anubis? Foi aí que minha mãe me puxou para um lado. Não literalmente, é claro. Como era um fantasma, ela não podia me puxar para lugar nenhum. Ficamos à esquerda do tablado onde os músicos mortos tocavam melodias cheias de vida. G.D. Grison e sua esposa Annie sorriram para mim. Eles pareciam contentes e fiquei feliz por isso, mas ainda era difícil vê-los sem me sentir culpada. Minha mãe puxou o próprio colar. Uma réplica fantasmagórica de meu amuleto Tiet. Sede, nunca conversamos muito, você e eu. Um pequeno eufemismo, já que ela morreu quando eu tinha seis anos. Mas entendi o que ela queria dizer. Mesmo depois de nossa reunião na primavera, nós duas nunca conversamos de verdade. Visitá-la no duarte era muito difícil e fantasmas não têm e-mail, Skype, nem celular. Mesmo que tivessem internet decente, adicionar minha mãe morta no Facebook seria bem estranho. Não falei nada. Só a senti. Você ficou forte, Sede, minha mãe disse. Precisou ser corajosa por tanto tempo que... Que deve ser difícil baixar a guarda. Você tem medo de perder mais pessoas queridas. Eu me senti um pouco tonta, como se também estivesse me tornando uma fantasma. Eu tinha ficado transparente como minha mãe? Queria reclamar, protestar e debochar. Não queria ouvir as observações de minha mãe, especialmente quando eram tão precisas. Ao mesmo tempo, estava tão confusa com relação ao Alt e tão preocupada com o que havia acontecido a ele, que queria desmoronar e chorar no ombro de minha mãe. Queria que ela me abraçasse e dissesse que estava tudo bem. Infelizmente, não dá para chorar no ombro de um fantasma. Eu sei, minha mãe disse em um tom triste, como se lesse meus pensamentos. Eu não estava presente quando você era pequena. E seu pai... Bem, ele teve que deixá-la com seus avós. Eles tentaram lhe dar uma vida normal, mas você é muito mais que normal, não é? E agora aqui está, uma jovem mulher. Ela suspirou. Perdi tanto tempo de sua vida que não sei se você quer meus conselhos agora. Mas não custa tentar. Confie em seus sentimentos. Não posso prometer que você nunca mais vai sofrer, mas... Prometo que vale a pena correr o risco. Estudei o rosto dela inalterado desde o dia em que ela morrera. Os cabelos louros finos, os olhos azuis, a curva meio travessa das sobrancelhas. Muitas vezes me disseram que eu era parecida com ela. Agora eu via com clareza. À medida que eu crescia, a semelhança entre nós ficava mais impressionante. Acrescente algumas mechas roxas nos cabelos de minha mãe e ela daria uma excelente dublê de sede. — Você está falando sobre Wout. — Finalmente falei. — Esta é uma conversa de mãe e filha sobre garotos? — Ela fez uma careta. — Sim. Bem, acho que sou péssima nisso. Mas eu tinha que tentar. Quando eu era pequena, sua avó não me ajudou muito. Nunca tive a sensação de que eu podia me abrir com ela. — Imagino. — Tentei me ver conversando sobre garotos com minha avó, enquanto meu avô gritava com a televisão e pedia mais chá e biscoitos queimados. — Acho que as mães normalmente aconselham a não seguir o coração, não se envolver com o garoto errado, criar uma reputação ruim, esse tipo de coisa. — Ah... Minha mãe a sentiu arrependida. — Bem, eu não posso fazer isso. — Acho que não estou preocupada com a possibilidade de você fazer algo errado, sede. O que me preocupa é que você talvez tenha medo de confiar em alguém, mesmo que seja o alguém certo. — É seu coração, claro, não o meu. Mas eu diria que o Wout está mais nervoso que você. — Não seja muito dura com ele. — Dura com ele? — Eu quase ri. — Não sei onde ele está. E ele hospeda um Deus que... que... de quem você também gosta. Ela completou. — E isso é confuso, sim. Mas eles agora são uma pessoa só. Anubis tem muito em comum com o Wout. Nenhum dos dois jamais teve uma vida de verdade pela frente. Agora, juntos, eles têm. — Quer dizer... a queimação horrível em meu peito começou a passar muito ligeiramente. — Quer dizer que vou vê-lo de novo? Ele não foi para o exílio qualquer que seja esse absurdo de que os deuses estão falando? — Você o verá, minha mãe afirmou. — Como são um só, habitando o mesmo corpo mortal, eles podem andar pela terra como andavam os reis-deuses do Egito Antigo. Wout e Anubis são jovens bons. Os dois estão nervosos e se sentem bem pouco à vontade no mundo mortal, com medo de como as pessoas os tratarão. E os dois se sentem da mesma forma em relação a você. — Eu devia estar muito vermelha. Carter olhava para mim de cima do tablado, sem dúvida se perguntando o que havia de errado. — Eu não me sentia capaz de encará-lo. Ele era um pouco bom demais para interpretar minha expressão. — É muito difícil — reclamei. Minha mãe riu um pouco. — Sim, é. Mas se serve de consolo. Lidar com qualquer homem significa lidar com múltiplas personalidades. — Olhei para meu pai, que oscilava entre Dr. Julius Kane e Osiris, o deus azul Smurf, do mundo inferior. — Entendi — falei. — Mas onde está Anubis? Quer dizer, Wout? Ah, lá vou eu de novo. Você o verá em breve — minha mãe prometeu. — Eu queria que você estivesse preparada. Minha mente dizia. — Isto é confuso demais, injusto demais. Não consigo lidar com um relacionamento assim. Mas meu coração dizia. — Cale a boca. — Sim, eu posso. — Obrigada, mãe. — Falei, com certeza, terrivelmente incapaz de parecer calma e controlada. — Esse negócio de os deuses se retirarem, isso significa que não vamos ver você e o papai com tanta frequência? — Provavelmente — ela admitiu. — Mas você sabe o que fazer. — Continue ensinando o caminho dos deuses. — Leve a casa da vida de volta à sua antiga glória. — Você, Carter e Amoz deixarão a magia egípcia mais forte que nunca. E isso é bom. — Porque seus desafios não acabaram. — Setne? — Perguntei. — Sim, ele — minha mãe confirmou. — E há outros desafios também. — Não perdi completamente o dom da profecia, mesmo depois de morta. Tenho visões turvas de outros deuses e magia rival. — Isso realmente não soava bem. — Como assim? — Perguntei. — Que outros deuses? — Não sei, Sede. Mas o Egito sempre enfrentou desafios externos. Magos de outros lugares. Até deuses de outros lugares. — Mantenha-se alerta. — Ótimo — murmurei. — Eu preferia falar sobre garotos. Minha mãe riu. — Quando voltar para o mundo mortal, haverá mais um portal. Procure-o hoje à noite. Alguns velhos amigos seus gostariam de trocar umas palavras. Eu tinha a sensação de que sabia a quem ela se referia. Minha mãe tocou um pingente fantasma em seu pescoço. O símbolo Tiet de Isis. — Se precisar de mim — ela falou — use seu colar. Ele vai me chamar. Da mesma maneira como o colar Shen chama Walt. Teria sido útil se eu soubesse disso antes. Nossa conexão não era forte o bastante. Agora, acho que é. Ela me beijou na testa, embora parecesse apenas uma suave brisa fresca. — Estou orgulhosa de você, Sede. Você tem a vida toda pela frente. Aproveite o máximo que puder. Naquela noite, na casa do Brooklyn, um portal rodopiante de areia se abriu na varanda, como minha mãe havia prometido. — Este é para nós — falei, levantando-me da mesa do jantar. — Vamos lá, querido irmão. — Do outro lado do portal, chegamos à praia do Lago de Fogo. Bastet nos aguardava jogando uma bola de barbante de uma mão para a outra. A malha preta combinava com os cabelos. Os olhos felinos dançavam à luz vermelha das ondas. — Eles estão esperando vocês — ela apontou para a escada que levava à casa do descanso. — Vamos conversar quando vocês voltarem. — Eu não precisava perguntar por que ela não ia junto. Ouvia melancolia em sua voz. Bastet e Tauarete nunca se deram bem por causa de Bess. Era óbvio que Bastet queria dar algum espaço à deusa hipopótama. Mas eu também me perguntava se minha velha amiga começava a perceber que havia deixado um bom homem escapar. Eu lhe dei um beijo no rosto. Depois, Carter e eu subimos à escada. Dentro da casa, a atmosfera era festiva. Flores decoravam o balcão das enfermeiras. Reket, a deusa sapo, andava de cabeça para baixo pelo teto, pendurando serpentinas, enquanto um grupo de deuses idosos com cabeça de cachorro cantava e rebolava, em um ritmo muito lento, mas ainda assim impressionante. Mekit, a deusa anciã com cabeça de leoa, dançava abraçada a um deus alto. Ela ronronava alto com a cabeça no ombro dele. — Carter, olhe — eu disse. — Não é... honores? — Tavarete respondeu, aproximando-se com seu uniforme de enfermeira. — Marido de Mekit, não é maravilhoso? Tínhamos certeza de que ele havia desaparecido eras atrás, mas quando Bess chamou os deuses velhos para a guerra, Olúris saiu mancando de um armário de suprimentos. Muitos outros também apareceram. Eles finalmente eram necessários. A guerra deu a eles uma razão para existirem. A deusa Hipopótama nos esmagou em um abraço entusiasmado. — Ah, meus queridos, vejam como todos estão felizes. Vocês lhes deram vida nova. — Não vejo tantos quanto antes — Carter comentou. — Alguns retornaram aos céus — Tavarete explicou. — Ou foram para seus antigos templos e palácios. — E é claro, seu querido pai, Osíris, levou os deuses do julgamento de volta para sua sala do trono. — Ver os velhos deuses tão felizes me aqueceu o coração, mas eu ainda senti uma ponta de preocupação. — Eles vão ficar desse jeito? Quer dizer, não vão se apagar de novo? — Tavarete abriu as mãos rechunchudas. — Acho que isso depende dos mortais. Se vocês se lembrarem deles e os fizerem se sentir importantes, eles devem ficar bem. Mas venham, vocês querem ver Bês? Ele estava sentado em sua cadeira habitual, olhando pela janela para o lago de fogo. A cena era tão familiar que tive medo de que ele houvesse perdido seu rei de novo. — Ele está bem? — Gritei, correndo até ele. — Qual é o problema? Bês virou-se assustado. — Além de ser feio? — Nada, garota. Eu só estava pensando... Desculpe. Ele se levantou tanto quanto é possível para um anão e nos abraçou. — Ah, que bom que vocês puderam vir. Bês continuou. — Sabem, Tavarete e eu vamos construir uma casa na beira do lago. — Eu me acostumei com essa vista. Ela vai continuar trabalhando na casa do descanso. Eu serei um anão doméstico por um tempo. Quem sabe? Talvez eu precise cuidar de alguns bebês anões hipopótamos. — Ah, Bês! Tavarete corou muito e piscou as pestanas de hipopótama. O deus anão riu. — É, a vida é boa. Mas se vocês precisarem de mim, é só gritar. Sempre tive mais sorte no mundo mortal que a maioria dos deuses. Carter franziu o senho preocupado. — Você acha que vamos precisar muito de você? Quer dizer, é claro que queremos vê-lo. Eu só me pergunto se... — Desgrunhiu. — Ei, eu sou um anão feio. Tenho um carro incrível, um guarda-roupa excelente e poderes extraordinários. Por que vocês não precisariam de mim? — Tem razão. Carter concordou. — Mas não me chame com muita frequência. — Bês disse. — Afinal, minha fofinha e eu temos alguns milênios de tempo a dois para recuperar. Ele pegou a mão de Tauarete e, pela primeira vez, não achei o nome daquele lugar, terras ensolaradas, tão deprimente. — Obrigada por tudo, Bês, eu disse. — Está brincando? Ele respondeu. — Vocês recuperaram minha vida. E não me refiro apenas à minha sombra. Tive a forte impressão de que os dois deuses queriam algum tempo a sós. Então nos despedimos e descemos para o lago. O portal branco de areia ainda rodopiava. Bastet estava ali ao lado, entretida com sua bola de barbante. Ela enroscou o fio nos dedos, formando um retângulo como uma cama de gato. Não, não foi um trocadilho intencional, mas de fato pareceu apropriado. — Está se divertindo? — Perguntei. — Achei que ia querer ver isto. Ela ergueu a cama de gato. Uma imagem de vídeo se acendeu na superfície como em uma tela de computador. Viu o salão dos deuses com suas colunas imensas e seu piso lustruso, os braseiros ardendo com cem chamas multicoloridas. No tablado central, o barco solar havia sido substituído por um trono dourado. Horus estava sentado nele em sua forma humana, um adolescente careca e musculoso usando armadura completa de guerra. Ele tinha um gancho e um mangual no colo e seus olhos brilhavam, um prateado, outro dourado. À sua direita estava Isis, sorrindo orgulhosa, suas asas de arco-íris reluzindo. À esquerda estava Sete, o deus de pele vermelha do caos e seu cajado de ferro. Ele parecia bastante animado, como se planejasse muitas artimanhas para depois. Os outros deuses se ajoelharam quando Horus se pronunciou. Procurei Anubis no meio da multidão, com ou sem Waut, mas de novo não o vi. Não conseguia ouvir as palavras, mas apostava que o discurso era semelhante ao que Carter havia feito na Casa da Vida. — Ele está fazendo a mesma coisa que eu fiz? — Carter protestou. — Aposto até que ele roubou meu discurso. Aquele gatuno está me imitando. Bastet riu de um jeito desaprovador. — Não precisa xingar, Carter. Gatos não são imitadores. Somos todos únicos. — Mas, sim, o que você faz como faraó no mundo mortal, muitas vezes será duplicado no mundo dos deuses. Horus e você, afinal, governam as forças do Egito? — Essa é uma ideia realmente assustadora. — Eu disse. Carter me bateu de leve no braço. — Simplesmente não consigo acreditar que Horus partiu sem se despedir. — É como se ele tivesse me descartado depois que acabou de me usar e... então me esquecido. — Ah, não! — Bastet protestou. — Os deuses não fariam isso. Ele simplesmente precisou ir. — Mas eu tinha minhas dúvidas. Os deuses eram criaturas bem egoístas, mesmo os que não eram gatos. Isis também não havia se despedido nem agradecido. — Bastet, você vem com a gente, não é? — Pedi. — Quer dizer, esse exílio bobo não pode se aplicar a você. Precisamos de nossa instrutora de cochilo na casa do Brooklyn. Bastet apertou a bola de barbante e a jogou escada abaixo. Sua expressão era triste para um felino. — Ah, meus gatinhos. Se eu pudesse, pegaria vocês pela pele do pescoço e os carregaria para sempre. — Mas vocês cresceram. Suas garras estão afiadas. A visão ficou aguçada e os gatos precisam abrir o próprio caminho no mundo. Devo dizer adeus por hora, mas tenho certeza de que voltaremos a nos encontrar. Eu quis protestar. Dizer que não tinha crescido e que nem tinha garras. Carter discorda, mas ele não sabe nada. Mas parte de mim sabia que Bastet tinha razão. — Havíamos sido afortunados por ela ter passado tanto tempo conosco. — Agora era hora de sermos gatos... — Humanos, adultos. — Ah, Muffin. Eu a abracei com força e senti Bastet ronronar. Ela afagou meus cabelos. Depois coçou as orelhas de Carter, o que foi bem engraçado. — Agora vão, a deusa gata disse. — Antes que eu comece a chorar. Além do mais... Ela cravou os olhos na bola de barbante que havia rolado escada abaixo. Ela se agachou e retezou os ombros. — Preciso caçar. — Vamos sentir sua falta, Bastet. Eu disse, tentando não chorar. — Boa caçada. — Barbante. Ela falou distraída, descendo a escada lentamente. — Presa perigosa, o barbante. Carter e eu passamos pelo portal. Dessa vez, ele nos deixou no terraço da casa do Brooklyn. Tivemos mais uma surpresa. Ao lado do ninho de Freak, em pé, Walt esperava por nós. Ele sorriu ao me ver e minhas pernas ficaram bambas. — Eu... vou entrar, Carter disse. Walt aproximou-se e eu tentei lembrar como fazia para respirar. PASTA 22 22, a última valsa, por enquanto. Cede. Ele estava outra vez de visual novo. Usava apenas um amuleto, o Shen igual ao meu. Vestia camiseta justa preta, jeans preto, jaqueta preta de couro e coturnos pretos. Uma espécie de mistura entre os estilos de Anubis e Walt, mas que o fazia parecer alguém inteiramente distinto e novo. Mas os olhos eram bem familiares, afetuosos, castanhos escuros e lindos. Quando ele sorriu, meu coração disparou, como sempre. — Então, eu disse, este é outro adeus? Já tive bastante por hoje. — Na verdade, Walt respondeu, e está mais para um oi. Sou Walt Stone, de Seattle. Eu gostaria de me juntar ao grupo. Walt estendeu a mão, ainda com um sorriso debochado. Estava repetindo exatamente o que dissera na primeira vez em que nos vimos, quando ele chegou à casa do Brooklyn, na primavera anterior. Em vez de apertar a mão dele, dei-lhe um soco no peito. — Ai! Walt reclamou. Mas eu duvidava que tivesse doído. Ele tinha um peito bem resistente. — Você acha que pode simplesmente se fundir com um deus e me surpreender assim, sem mais? Perguntei. — Ah, a propósito, na verdade, tenho duas mentes em um corpo. Não gosto de ser pega desprevenida. — Eu tentei lhe contar, ele respondeu. — Várias vezes. Anubis também. Mas sempre algo nos interrompia. Em geral, era você falando sem parar. — Não tem desculpa. Cruzei os braços e fiz a pior cara feia que consegui. — Minha mãe acha que devo pegar leve. Porque tudo isso é novidade para você. Mas ainda estou brava. Já é bem confuso gostar de alguém quando essa pessoa não se transforma em um deus de quem eu também gosto. — Então você gosta de mim. — Pare de tentar me distrair. E está mesmo me pedindo para ficar aqui? Walt assentiu. Walt assentiu. Ele estava muito perto agora. Seu cheiro era gostoso, como velas com aroma de baunilha. Tentei lembrar se era o cheiro de Walt ou de Anubis. Para ser sincera, não consegui. — Ainda tenho muito a aprender, ele falou. — Não preciso mais seguir com produção de amuletos. Posso fazer magia mais intensa. O caminho de Anubis. Ninguém jamais fez isso antes. — Descobrir novas maneiras mágicas de me irritar? Ele inclinou a cabeça. — Eu poderia fazer truques incríveis com ataduras. Por exemplo, se alguém falar demais, eu posso invocar uma mordaça. — Não se atreva. Ele segurou minha mão. Encarei-o com uma expressão desafiadora, mas não recolhi a mão. — Ainda sou o Walt, ele disse. Ainda sou o mortal. Anubis pode ficar neste mundo enquanto eu for o hospedeiro dele. E espero ter uma vida longa e boa. Nenhum de nós jamais pensou que isso fosse possível. Portanto, não vou a lugar nenhum. A menos que você queira que eu vá embora. Meus olhos devem ter respondido por mim. Não, por favor, nunca. Mas eu não podia lhe dar o gostinho de me ouvir dizer isso em voz alta, não é? Meninos podem ficar muito metidos. — Bem, resmunguei. — Acho que posso tolerar isso. Eu lhe devo uma dança. Walt pôs a outra mão em minha cintura, uma pose tradicional, muito antiquada, como Anubis fizera quando dançamos no baile do liceu. Minha avó teria aprovado. — Posso? Ele perguntou. — Aqui? Falei. — Chu, seu supervisor, não vai interromper? — Como eu disse, agora sou mortal. Ele vai nos deixar dançar, embora eu tenha certeza de que está de olho para garantir que a gente se comporte. — Para garantir que você se comporte, provoquei. — Sou uma moça de respeito. Walt riu. — Acho que foi engraçado. Respeito não costumava ser a primeira palavra associada a mim. Bati no peito dele de novo, mas admito que não foi com muita força. Depois pus a mão no ombro dele. — É bom você lembrar, falei, que meu pai é seu chefe no mundo inferior. É melhor se comportar. — Sim, senhora, Walt respondeu. — Ele se curvou e me beijou. Toda a minha raiva evaporou. Começamos a dançar. Não havia música, dançarinos fantasmas, pés flutuando no ar. Nenhuma magia. Freak nos observava curioso, com certeza imaginando como essa atividade geraria perus para alimentá-lo. O velho terraço revestido de piche rangia abaixo de nós. Eu ainda me sentia bem cansada de nossa longa batalha e ainda não me arrumara direito. Com certeza estava horrorosa. Queria derreter nos braços de Walt, o que basicamente foi o que fiz. — Então, vai me deixar ficar? Ele perguntou e senti sua respiração morda em minha cabeça. — Vai me deixar conhecer a vida de um adolescente típico? — Acho que sim. Olhei para ele. Não precisei me esforçar para olhar dentro do duat e ver Anubis logo abaixo da superfície. Mas realmente não era necessário. Diante de mim havia um garoto novo e ele era tudo de que eu gostava. — Não que eu seja especialista no assunto, mas tem uma regra na qual eu insisto. — Sim? — Se alguém perguntar se você é comprometido, falei. — A resposta é sim. — Acho que posso conviver com isso, ele prometeu. — Ótimo, porque você não vai querer me ver brava. — Tarde demais. — Cale a boca e dance, Walt. E dançamos. Há a melodia dos gritos de um grifo psicótico atrás de nós e com as sirenes e buzinas do Brooklyn soando lá embaixo. Foi bem romântico. — Então é isso. Voltamos à casa do Brooklyn. — As diversas catástrofes que assolavam o mundo diminuíram, um pouco pelo menos. E estamos lidando com a chegada de novos iniciados à medida que o ano letivo prossegue devidamente. Já deve ter ficado evidente a razão por que este talvez seja nosso último registro. Estaremos tão ocupados treinando, frequentando a escola e vivendo nossa vida que duvido que haja tempo ou motivo para enviarmos mais gravações pedindo ajuda. — Vamos guardar esta fita em uma caixa segura e mandá-la para o cara que tem transcrito nossas aventuras. Carter parece acreditar que o correio dá conta, mas acho que vou entregar a caixa a Kufu para ele levá-la pelo duarte. O que poderia dar errado? Quanto a nós, não pense que nossa vida vai ser só diversão. — Amoz não deixaria uma turma de adolescentes à solta. E como não temos mais Bastet, ele enviou alguns magos adultos para a casa do Brooklyn como professores, entenda-se, supervisores. Mas todos nós sabemos quem está realmente no comando. Eu. Ah, sim. E talvez Carter, um pouquinho. Os problemas também ainda não acabaram. Continuo preocupada com o Sétine, aquele fantasma assassino, que está solto no mundo com sua mente diabólica, sua noção horrível de moda e com o livro de Toth. Também estou tentando entender os comentários de minha mãe sobre magia rival e outros deuses. Não tenho ideia do que isso significa, mas não me parece boa coisa. Enquanto isso, ainda precisamos cuidar de focos de magia do mal e atividade demoníaca no mundo todo. Recebemos até informes de magia inexplicável em locais tão próximos quanto Long Island. Provavelmente vamos ter que dar uma olhada nisso. Mas, por enquanto, pretendo aproveitar minha vida, irritar meu irmão o máximo possível e transformar Walt no namorado ideal, enquanto mantenho outras garotas longe dele. Provavelmente com um lança-chamas. Meu trabalho nunca termina. Quanto a você, que está ouvindo esta gravação, nunca estaremos ocupados demais para novos iniciados. Se você tem o sangue dos faraós, o que está esperando? Não desperdice sua magia. As portas da casa do Brooklyn estão abertas. PASTA 23 Glossário Comandos usados por Carter, Sede e os outros personagens. Droá, fronteira. Fá, liberar. Radi, quebrar. Rapi, urra, ei, puá. Rapi, levante-se e ataque. Hatep, ficar em paz. Hawi, ataque. Rinem, juntar. Isfet, caos. Maat, ordem. Mau, água. Mediwa, falar. Nidah, proteger. Sahe, desabar. Sekebebe, fazer frio. Tas, amarrar. PASTA 24 Outros termos egípcios. Ankh, símbolo hieroglífico para a vida. Ba, uma das cinco partes da alma, a personalidade. Barco solar, barco do faraó. CRIOSFINGE, criatura com corpo de leão e cabeça de carneiro. DUAT, reino mágico que coexiste com o nosso mundo. SCARAVELHO, besouro. Faraó, governante do Egito Antigo. IERÓGLIFOS, sistema de escrita do Egito Antigo que usava símbolos ou imagens para denotar objetos, conceitos ou sons. IB, uma das cinco partes da alma, o coração. ISFET, símbolo do caos absoluto. KA, uma das cinco partes da alma, a força vital. KOPESH, espada com lâmina em forma de gancho. MAAT, ordem do universo. NETJERI, faca feita de ferro meteórico para a cerimônia da abertura da boca. PER, ANK, casa da vida. REKET, curador. REN, uma das cinco partes da alma, o nome secreto, identidade. SARCÓFAGO, caixão de pedra, frequentemente decorado com esculturas e inscrições. SAL, produtor de amuletos. SHABIT, estatueta mágica feita de argila ou cera. SHEN, eterno, eternidade. SHELT, uma das cinco partes da alma, a sombra. PASTA, também pode significar estátua. SISTRO, objeto barulhento de bronze. TJESU, ERU, serpente com duas cabeças, uma delas na cauda, e pernas de dragão. TIET, símbolo de Ísis. VASO CANÓPICO, recipiente usado para armazenar os órgãos de uma múmia. VAS, poder, cajado. PASTA, 25. DEUSES E DEUSAS EGÍPCIOS MENCIONADOS EM A SOMBRA DA SERPENTE ANUBIS, DEUS DOS FUNERAIS E DA MORTE APÓFIS, DEUS DO CAOS BABÍ, DEUS BABUÍNO BASTET, DEUS A GATA BES, DEUS ANÃO JEB, DEUS DA TERRA GENGENWER, DEUS GANSO HAPI, DEUS DO NILO RECET, DEUS A SAPA HOROS, DEUS DA GUERRA, FILHO DE Ísis E OSÍRIS Ísis, DEUSA DA MAGIA, ESPOSA DE SEU IRMÃO OSÍRIS E MÃE DE OROS KEPRI, DEUS ESCARAVELHO, ASPECTO DE RÁ AO AMANHECER KONSU, DEUS DA LUA MECIT, DEUSA LEOA SECUNDÁRIA, CASADA COM ONURIS NEIT, DEUSA CAÇADORA NECBET, DEUSA ABUTRI NUT, DEUSA DO CÉU OSÍRIS, DEUS DO MUNDO INFERIOR, MARIDO DE Ísis E PAI DE OROS PERTURBADOR, DEUS DO JULGAMENTO QUE TRABALHA PARA OSÍRIS RÁ, DEUS SOL, DEUS DA ORDEM TAMBÉM CONHECIDO COMO AMON-RA SECMET, DEUSA LEOA SERQUET, DEUS ESCORPIÃO SET, DEUS DO MAL SHU, DEUS DO VENTO, BISAVÔ DE ANUBES SOBEC, DEUS CROCODILO TAWARET, DEUSA HIPOPÓTAMA TOT, DEUS DO CONHECIMENTO